Fala rapaziada, começando mais um podcast nosso aqui, dessa vez com a presença ilustre do meu irmãozão aí, Francisco Loh, fera brava né, nós já treinamos bastante né, porque eu representava aí a equipe aí Ciro Costa né, saia na mão lá direto e pô, é um grande prazer estar te recebendo aqui, Manu, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Isso aí, diretamente dos Estados Unidos aí para o nosso podcast, Manau era brabo, Francisco aí é um dos atletas que foi para os Estados Unidos e despontou ainda mais, eu acho que o seu jiu-jitsu, eu acho que é bastante difícil a pessoa fazer isso na preta e ter esse reconhecimento que você já teve e a gente vai conversar sobre isso antes de tudo né, quero dizer que esse podcast, ele é patrocinado pela Centauro, usa o nosso cupom larbdgcriadez no site da Centauro, tem vários artigos esportivos, também pela Seda College, escola de inglês, tem inglês para jiu-jitsu na Seda College, é só entrar aí no link que está na nossa bio e também na descrição aqui do YouTube, deixa seu like, curte, comenta, compartilha, manda aí sua mensagem também para o Francisco e também esse episódio é patrocinado pela Finkers, nosso recém-patrocinador, é uma empresa de audiovisual, referência no mercado, brabíssimo, valeu Francisco. Francisco, eu lembro aí, quando eu estava na academia né, vocês vão sempre falar bem de você, pô, teu menino duro e tal, a gente teve a oportunidade de se conhecer pessoalmente, treinar, você estava, acho que foi de marrom no Cazaquistão, não foi? Que que eu estava de marrom. Como é que foi essa, foi a primeira vez que você saiu do país? Foi, foi a primeira vez, foi em 2020, logo a pandemia, e foi engraçado porque essa oportunidade tinha aparecido muito rápida para mim, foi muito rápido, foi um amigo meu que conseguiu Lisboa, o Lucas Lisboa que conseguiu, e eu não sabia falar nada de inglês, tipo, falava good morning, era de noite, e era velho, foi sinistro para eu aprender, aprendi bastante inglês lá, apesar de não ser a língua nativa deles, aprendi um pouco de russo também, bem basicinho mesmo, só para dar um oi, mas foi bem difícil, porque é um país muito frio né, um país muito frio e é difícil de morar, onde você não entende nem as letras do país, não tinha como eu entender nem a letra, porque é outro tipo de letra, então passei quatro meses e meio lá, foi muito aprendizado para a minha vida assim, para a vida, entendeu? E como é que era lá o treino, a cultura, as pessoas? É, a cultura, a cultura era muito diferente de qualquer outra cultura, porque lá eles são, eles são judeus, se eu não me engano, judeus, acho que são judeus, e lá, tipo assim, como eu sou todo tatuado, não é uma coisa bem legal, entendeu? Tipo, tatuagem, é... não, eles são... eu me esqueci qual era o deles. Islâmica? Não lembro, não lembro, mas quando fala besteira, eu vou continuar no judeu. Então, não podia tatuagem, então as pessoas me olhavam um pouco diferente, entendeu? Era uma cultura bem diferente, agora a comida deles era muito boa, hein? A comida assim, tradicional deles era bem gostosa, eu gostava de comer lá. Mas você estava... Isso, você estava... você começou o jiu-jitsu em Manaus, aí veio para São Paulo. Como que foi isso? Eu comecei o jiu-jitsu com a minha professora Karina, né? Quando eu tinha 10 anos de idade, quem é mais próximo de mim sabe a minha história dentro do jiu-jitsu. Eu comecei através de um amigo meu que estudava comigo, ele... o nome dele é Ramon. E, tipo, a gente sempre brincava de luta, né? Só que chegou uma época que ele começou a me bater, né? Tive aquela brincadeirinha de criança, começou a me bater, eu falei, caramba, como é que esse bicho está me batendo agora? Aí eu falei, velho, como que você sabe brigar assim? Aí ele falou, ah, eu estou treinando jiu-jitsu. Aí eu falei, jiu-jitsu, o que é isso? Ah, é uma luta agarrada e tal. Aí depois que eu vim me lembrar que quando eu ia para a igreja com a minha avó, que a gente cresceu no lado adventista, a gente... Toda vez eu passava por uma academia, toda vez eu via a academia. Tipo, não essa, né? Que eu comecei, mas eu sempre via uma academia. Eu lembrei, caramba, acho que eu vou treinar lá, vou pedir da minha avó para treinar lá. Aí pedi da minha avó, ela não deixou, velho. Pedi da minha mãe, minha mãe não deixou. Ah, para que tu quer aprender jiu-jitsu, não sei o que, quer brigar na rua? Porque lá onde eu moro, tipo, era bem sinistra a parada. Onde eu morava, né? Lá em Manaus, na Alvorada 1. Aí eu comecei a fugir de casa para treinar, velho. Comecei a fugir de casa para treinar. Você tinha quantos anos? Eu tinha 10. Eu tinha 10. Eu falava para a minha mãe que eu ia jogar bola na rua. Quando minha mãe me procurava, eu estava treinando jiu-jitsu. E meu horário era 6h30. Começava 6h30. E terminava, tipo, 8h. Aí já passava para o horário dos adultos. Aí eu fugia quando chegava em casa, velho. Peia. Minha mãe me batia, me batia. Aí eu passei um bom tempo fugindo assim, né? Passei um bom tempo fugindo. E chegava a porrada, a mamãe me batia. Aí eu falei, velho, eu vou querer ficar, velho. Estou nem aí. Eu apanhava segunda, quarta e sexta, né? Que eram os dias que eu treinava. A mamãe me batia, velho. E por conta também que você fugia? É, por conta de eu fugir. Porque ela não deixava. Eu falava, mãe, posso treinar? Ela falava, não. Eu falei, então eu vou para a minha conta própria. Achava, 10 anos de idade, né? Me dá louco. E ficava perto da sua casa, academia? Mano, esse era o problema. Por isso que eu apanhava, fô. Ah, era longe? Você ia sozinho. É, eu ia sozinho, entendeu? Era um pouco longe, entendeu? Aí, foi isso que ela me dava sempre. Mas não adiantava, eu queria, entendeu? Aí eu comecei. Aí, depois, quando eu peguei minha faixa laranja, ela viu que eu realmente gostava do esporte. Quando eu peguei minha faixa laranja, ela já começou a se entrar mais, se, tipo, me ver lutar. E, tipo... Então, não te batia mais. Não me batia mais, entendeu? Isso era ótimo. Aí, a gente... Ela começou a investir mais em mim. Investir, tipo, assim, de me dar atenção, me ajudar nas competições, né? Depois que eu peguei minha faixa laranja, assim, minha mãe, tipo, me deu um total apoio, entendeu? Mas, até então, eu sempre lutava com, tipo, kimono emprestado. Tipo, eu tinha uns kimonos, ou era doado, alguém me dava, mas não era, tipo, por exemplo, uma LXB da vida, que é a minha patrocinadora hoje, né? Inclusive. Não eram kimonos que a gente conhece, né? Kimonos normais. Era, tipo, sempre um pano velho. Desgastado. É, desgastado. E uma calça, que era quase uma bermuda, entendeu? Que era só pra dizer que treinava o jiu-jitsu. Aí, com... Acho que foi com 13 anos. 13 anos eu ganhei meu primeiro kimono. Nossa, cadê? Eu ganhei meu primeiro kimono, velho. Falei, x-storei, velho. É agora que eu vou enganjar. Enganjei, velho. E aí, minha mãe nunca mais, assim, deixou eu parar, assim. Né? Tipo, eu... Eu vim sair... Eu vim sair... Gente, eu lembro que minha professora, Karina, a gente... A gente via pra Manaus... A gente ia... A gente morava em Manaus e via pra São Paulo pra lutar o campeonato da CBJJ, né? Que era, tipo... Pô, era um evento grande na época. Em 2013, 2012, 2014, né? Que o Paulo lutava, Leandro lutava. Os caras de ponta lutavam. Então, tipo, a gente queria estar ali. A gente queria ser que nem os caras. Quando eu fiz 14 anos, eu queria... Eu vi que eu realmente queria ser atleta de jiu-jitsu, né? Não. Quando eu tinha 2015, eu vim montar um CBJJ, o brasileiro. E eu vi, tipo, o Ebert, o Leandro, o... Eu vi uma galera, velho. Tipo, todo mundo famoso, velho. Eu falei, caramba, velho. Agora, velho. Aí eu falei... Eu lembro que eu... Eu lembrei mesmo que eu falei com o Leandro. Eu falei, Oi, Leandro, tudo bem? Aí ele, pô, e aí e tal. Nem conhecia, velho. Era uma criança. O cara é mó humilde, mano. Aí eu falei com ele. Ele, pô, me tratou bem pra caramba. Eu cutuquei ele, assim, pela... Tava com o símbolo da Copa Pólios, na época, né? Que era o auge. Aí me tratou bem pra caramba. Eu falei, vai, quero isso pra minha vida, velho. Aí, quando eu fiz 16 para 17... Se para 17, eu recebi uma proposta, né? Pra sair de Manaus, que eu treinava na Nova União, em Manaus, né? Aí eu recebi uma proposta do Del, né? Que é um dos fundadores da Nova União. Aí ele falou, Ah, vem morar comigo no Rio. Vem morar. Fala com a tua mãe. E... Aí eu falei, beleza. Tipo... Pô, uma oportunidade que eu já vou começar. Já vou emendar. No Rio de Janeiro é estouro, velho. Rio de Janeiro, mano. Cidade grande, Manaus, né? Cidade pequena. Falei, vou viver do jiu-jitsu. Já imaginei um filme na minha cabeça. Quando eu chego pra minha mãe, falei, mãe, quero viver do jiu-jitsu. Recebi uma proposta. Minha mãe falou, não vai. Ai, velho. Me revoltei, ó. Me revoltei. Falei, caramba, não é possível. Fiquei muito rebelde em casa. Falei, não, quero viver meu sonho, não sei o quê. Blá, blá, blá. Fiz dezoito. Não, fiz dezessete. Fiz dezessete pra dezoito já, pra fazer dezoito. Aí o Del falou bem assim pra minha mãe. Não, mas ele vai continuar estudando aqui. Ele vai treinar, mas ele vai estudar, né? Aí eu falei, e aí, tá aí, mãe. Eu vou continuar estudando, ó. Tá vendo? Eu nem ia estudar nada, velho. Eu queria era treinar. Não, mas ele falou que eu ia estudar. Eu que não ia estudar, né? Eu me conheço. Aí ela pegou. Não vai. Ah, velho. Outro não, velho. Não acredito. Eu já tava, tipo, com raiva da mamãe já, velho. Já tava... Pô, velho. Fogo não ser adulto, hein? Fiz dezoito. Eu falei, mãe, quando eu fizer dezoito, eu vou embora e vou embora. Não quero saber. Ela vai. Quando eu fizer dezoito, não sei o quê. Eu não vou mais mandar em ti. Eu vou continuar sendo tua mãe, de qualquer forma. Ela querida de casa. Enquanto eu tô morando debaixo do meu teto, quem manda em ti sou eu. Eu falei, putz, filha, ela tem razão. Não tem pra onde ir, né? Não tem como me sustentar o jiu-jitsu ver e me dar dinheiro, tipo, mano. Depois que eu peguei a faixa preta, né? A faixa marrom pra preta. Então, aí eu lembro... Aí eu peguei... Eu conheci um amigo, né? Que o nome dele é Michael Saif, tipo, na faixa azul. Eu tava de faixa azul nessa época, tá? A gente, tipo... Ele treinava com o Paulo, com o João, né? Na época que o Paulo e o João eram roxa, né? Com o Leandro, tinha acabado de pegar preta, tinha ganho o primeiro título mundial dele. Ele é bem antigo mesmo. Poucas pessoas conhecem ele. Mas quem é da antiga mesmo, inclusive... Ele é lá de Manaus também? Ele é lá de Manaus. Ele me ensinou muito, tipo, muito mesmo. Ele, tipo, me ensinou as coisas básicas, tipo, como um brimbolo. Que pra nós lá de Manaus, na época, era, tipo, uau! Coisa sinistra, entendeu? E eu aprendi muito com ele. Então, ele me ajudou muito a evoluir meu jiu-jitsu. Aí ele falou, cara, por que tu não vai pro Cícero? Aí eu falei, pô, velho, ninguém no Cícero. Como é que é lá? Aí ele falou, pô, lá é assim, assim, assado. Quando chega lá, tu tem que, velho, ser faca na caveira, mano. Tem que mostrar que tu tem o teu lugar, entendeu? Não é pra perder tempo. Vamos lá e mandei mensagem de posição. Mandei mensagem de posição se são 10 anos pra me responder no WhatsApp. Pegou, me respondeu. Pode vir aí, pô. Pode vir aí. Só é chegar. Naquele jeito. Só é chegar. Ah, se eu soubesse. Aí chegou lá, velho. Nossa, velho. Meu Tuf. Tuf, 50 cara, velho. Era muita gente. Eu falei, caramba, velho. Qual o próximo treino? O treino é amanhã. Não, fui pro treino das 5. Eu falei, qual o próximo treino? Fui pro treino das 5. Mas o meu treino era meio-dia, né? O treino dos roxas. Aí eu cheguei lá. Aí o Sessão não tava na academia. Fiz o meu treino e tal. Aí treinei no dia seguinte, né? O treino das 5 também. Aí o Sessão tava lá. Eu falei, velho, agora tem que mostrar serviço pro velho, mano. Se não, ele vai me descartar já. Eu não quero ser só mais um aqui, tá ligado? Eu vim também pra mostrar que eu tenho o meu lugar, pô. Eu vim pra ficar. É determinado, né? É, eu vim pra ficar. Não vim pra perder tempo aqui, tá ligado? Aí, pá, ele vai... Ele falou, vai com aquele cara ali, que eu não vou falar o nome aqui. Vai com aquele dali, que é pra ver se tu tá duro mesmo. Aí, pá, dei um triângulo a ele. Pô, finalizei o moleque três vezes, se não me engano. Duas ou três vezes. Aí, ele pegou... Ele falou, ah, meu pitibu, você é duro mesmo. Aí, eu falei, caramba, que top. Esse homem me chamou de duro. Aí, véi... Aí, eu peguei e, tipo, continuei treinando, né? Tipo, aí teve uma época que eu não tinha mais dinheiro pra pagar, né? Porque a gente pagava o tufe. E ou pagava o tufe, ou comia, né? Tipo, o Sessão teve uma época que ele cortou a comida, né? Então, ficou bem difícil. Aí, eu falei, Sessão, não tenho mais dinheiro pra pagar o tufe, Sessão. Tipo, e aí, como é que eu vou fazer? Ele falou, faz o seguinte, vai lá pro tufimoca. Tufimoca é longe pra caramba, véi. Eu não tinha dinheiro. Tinha só muita vontade, né? E nem... Tinha nenhuma bicicleta, véi, pra dar uma pedalada, né? Era muito longe mesmo, Sessão, véi. Era bem longe. Quem é do Sessão sabe. Então, aí, tipo, por exemplo, se você treina meio-dia, você tinha que sair, tipo, 11h10 de casa. 11h10 pra chegar, 10 minutinhos antes. Então, era muito longe. Ainda tinha o gasto da passagem. Não, não tinha como... Não tinha, não tinha. Ou tu ia de bicicleta, ou então, não tinha metrô. Tinha... Ah, na verdade, tinha o do Moca lá. A estação Moca, mas, tipo... Não fazia sentido. Ia andar de qualquer forma. Tu ia ter que andar, entendeu? Aí, você ia como? Eu ia a pé. Ah, você ia a pé? É, e eu voltava a pé. Todo dia. Aí, eu peguei, véi. Fiquei indo muito tempo. A decisão começou a falar que eu tinha que treinar às 9. Treinar às 9 da noite, que era um horário, tipo, meio que um horário de competidor. Meio que... Não, era um horário que quem queria ficar bom fazia. Mas ele não... Ele sempre cobrava, assim. Mas não cobrava muito, não. Como no horário da meia-dia, né? Aí, eu peguei e fiquei indo, véi. Eu lembro até hoje. Inclusive, tá nos meus stories, né? Tipo, bem antes, eu tava vendo, um tempo atrás, que de vez em quando eu paro pra pensar na minha vida, como mudou e tal, através de Jiu-Jitsu. E... Eu tava pensando... Caramba! Um tempo atrás, eu tava... Tava muito frio, né? Tava muito frio. Eu tava voltando do treino das 9. E tava muito frio em São Paulo. Muito frio, véi. E eu falei bem assim... E começou a chover, né? Aí, nessa chuva, eu falei... Ah, véi. Não vou parar, véi. Tô com muita fome. E, tipo, pra economizar, eu comia miojo, tá ligado? Tipo, eu comia muito miojo e, tipo... Fui salsicha, que era mais barato, assim. Aí, eu peguei... Peguei nesse dia, tinha comprado miojo, já tava em casa, esperando já, só pra chegar e fazer e comer e dormir, pra... Pro outro dia repetir a mesma coisa. Aí, eu peguei e falei, véi. Tava chovendo, voltando pra casa, lá pro Tufimoca. Eu falei assim, caramba, véi. Véi, isso aqui um dia vai virar, véi. Tipo, com lágrima nos olhos, eu falei, mano, um dia vai virar, véi. Um dia eu vou tá ganhando muito bem, vou tá lutando os melhores eventos. E, na época, como eu não tinha dinheiro, eu lutava CBJJE, né? Que o Yuri, tipo, dava uma força, né? Pra gente, que era de projeto, lá do projeto. Então, até agradecer ao Yuri por ter me dado essa força pra me manter no ritmo das competições, que era uma oportunidade que eu queria. E, véi, aí eu peguei e abracei a oportunidade do Yuri, né? Ele falou, vem, Francisco, tamo aí, só é lutar. Só tem que ser campeão, ele falou, tá brincando, só tem que ser campeão. Aí, eu peguei... Ou eu lutava CBJJE, ou lutava IBJJF. Entre lutar CBJJE e IBJJF, eu preferia lutar a CBJJE, que me dava o dinheiro, né? Que era o que eu queria pra me alimentar, pra continuar fazendo o que eu gosto. Então, eu peguei e, tipo, fiquei lutando muito o tempo. Eu acho que eu só lutei na minha vida de colorida. IBJJF, acho que eu lutei duas vezes. Caramba. Todas as minhas coloridas, duas vezes. Que foi um brasileiro que eu perdi, né? E um sul-americano, só. Acho que só. É, e o brasileiro que você ganhou também. É, o brasileiro que eu ganhei, é verdade. Três, três vezes. Eu tava lá. É verdade. Daí, eu peguei, velho. Era as duas, eu não tinha opção, então eu preferi ela ganhar o dinheiro, né? Aí eu lembro que esse dia eu falei isso. Eu falei, vai, vai virar, vai virar. E às vezes eu me pego pensando, né? Enquanto minha vida mudou, tipo, através do Jiu-Jitsu, né? Hoje eu tenho um patrocínio que é maravilhoso pra mim, tipo... Me dá tudo, todo o suporte, né? Tenho minha vida já basicamente feita, né? Graças a Deus moro onde eu sonhei morar, que é fora do Brasil, nos Estados Unidos. E cada dia minha vida vai encaminhando mais pro que eu quero, entendeu? Eu me sinto muito, muito abençoado, assim. Eu fui pra Manaus agora, eu sempre falo pra... Eu sempre... Sempre não. Eu tava comentando com a minha avó, né? Eu falei... Pô, vó, eu acho que eu sou muito abençoado. Porque, tipo, tem certas coisas que, tipo... Eu penso que vai dar errado na minha vida e, tipo, dá certo, sabe? E tem gente que pode falar que, tipo, ah, é o destino. Ou, ah, tu nasceu pra fazer... Cara, é Deus, velho. É Deus que, tipo, vai moldando a gente e vai criando de verdade o nosso futuro, sabe? A gente só tem que fazer, dar aquele empurrãozinho que é trabalhar, entendeu? Só isso e vai cuidando de tudo, assim. Então, hoje eu sou muito grato por tudo que eu tenho, assim, de verdade mesmo. Tem o meu manager, né, Casey, que, cara, cheguei nos Estados Unidos... Pô, velho, ele foi um pai, velho. Tá sendo um pai, assim. Não só... Não só um pai, mas a parte profissional que a gente faz, né? Que ele toma conta da minha carreira, entendeu? Toda a luta, assim, passa por ele. Ele chega pra mim e fala, tem isso, isso e isso. Então, tipo, isso é muito bom, sabe? Eu me sinto muito feliz em ver tudo isso. Foi muito bom, assim. Também fico feliz de você estar contando essa história. Eu e o Natan, a gente acompanhou um pouco, desde quando você chegou em São Paulo, né? E você lutando nos campeonatos e tal, tentando tirar o visto, né? Falar, ah, vou para os Estados Unidos. E surgiu, assim, uma dúvida que eu fiquei na cabeça, que você falou que dos 10 anos, né? Você fugia de casa para treinar jiu-jitsu. E aí você sempre quis vir para São Paulo, para o Rio. Você tinha essa vontade, assim, maior, né? Dentro de você. Mas o que você viu no jiu-jitsu que te fez ter essa vontade toda, assim? Mesmo tendo, assim, entre aspas, né? Um empecilho, assim, da sua família, mas querendo o seu bem. Mas o que fazia você sentir no coração, pô, eu vou viver disso? Tão criança, até os 18 anos você não desistiu, né? E ainda apanhava também, né? Se fosse qualquer outra criança, nunca mais iria, né? Porque eu era teimoso quando eu era pequeno. Mas com 10 anos só. Então, essa é uma pergunta muito boa, né? Que, tipo, eu nem contei, mas entrou nesse assunto, então eu vou contar. É que, na verdade, eu e os meus amigos, hoje meus amigos, que é o Igor, né? Tipo, que eu realmente tenho uma aproximação, assim, tipo... Alguns foram se desfazendo, né? Porque é normal, a gente vai deixando certas amizades para trás, tudo bem. Eu tinha um amigo que ele se matou, né? O Vini. João Vini, esse nome dele. A gente tinha esse sonho já. A gente era, tipo, irmão mesmo. Irmão. E, tipo, dormir na casa um do outro, treinar. Viver um com o outro, grudado, 24 horas. Ele se matou com a própria faixa, tirou a própria vida. Então, quando a gente era criança, eu lembro bem. Quando a gente era criança, a gente sempre tinha aquela brincadeira, tipo, de... Ah, tu não vai conseguir. Eu sou melhor que tu, não sei o quê, blá, blá, blá. Ah, então, eu sempre fui um moleque muito raquítico, tipo, raquítico mesmo, de magro. Bem magro, cara, de ser só o osso. Então, eu sempre quis ser muito forte, né? Eu sempre quis ser um cara, tipo, de porte forte, de atlético. Era isso que eu queria para o meu corpo. Então, pelo fato das pessoas, tipo, falarem, ah, tu é muito magro, tua perna é muito fina, que não sei o quê. Eu acho que isso acendeu um fire dentro de mim, que, tipo, falo, velho, Eu vou mostrar para esse pessoal o que eu vou conseguir, velho. Vou mostrar que, tipo, entendeu? Eu sou... E eu também era muito ruim de jiu-jitsu. Tipo, cara, era... Não que eu seja... Entendeu? Só para... Mas eu era, tipo, muito, tipo, muito ruim mesmo. Eu lembro que, velho, de dez competições, onze eu perdi. Eu não ganhava nada. Eu não ganhei nada na minha colorida, assim. Eu comecei a ganhar na minha faixa azul. De verdade mesmo. A minha professora sabe disso. E quem está me acompanhando sabe, quem me acompanha sabe, eu não ganhava nada. As pessoas falavam, tipo, ah, tu é atleta de academia, que não sei o quê. Entendeu? Tipo, eu sempre fui aquele tipo de pessoa que se a pessoa fala bem, se tu não consegue, eu gosto de provar que eu consigo. Não provar, tipo, hoje em dia não provar para ti que eu consigo, mas, tipo, para mim mesmo que eu consigo. Tipo, pô, eu consigo, mano. Como que eu não consigo? Se tu conseguiu, eu consigo também. Entendeu? E eu acho que isso dentro de mim sempre me protegeu das coisas negativas, assim, sabe? Eu levo como um combustível, dá para falar como um combustível esse fight dentro de mim para provar que eu conseguia também. Eu conheci muitas pessoas muito mais talentosas que eu, muito mais talentosas que eu, que pararam de treinar ou então que, sei lá, viraram pai ou... Tipo, porque a gente era um projeto de, tipo, de 50 crianças, quase 60, 70, não lembro. Era muita criança, muita criança. Então, se eu não me engano, continuo contado nos dedos. Eu, o José Igor, que está nos Estados Unidos, onde eu estava, que está morando com o Matheus Gabriel, que é amigo do Matheus Gabriel. O Jônif, né? O Borel. Não sei se vocês conhecem. Lógico, ele era o irmãozão. É, o Borel. E eu acho que só, velho. Eu acho que só, assim, né? De 50 crianças. Ah, e tem o Felipe Brito também. Eu sei. Sabe quem é, né? Que mora lá no Texas também. Tá lá no Texas. É, quatro, né? Com o Bruno Bastos. É, ele mesmo. Então, tipo, inclusive, nossa, era rincha, hein, velho? Tipo, uma rincha boa, claro. Tipo, de querer ser bom, assim, na parada. Entre ele e o meu outro amigo, Igor. Eu era descartado, porque eu não era bom, como eu falei. Então, eu ficava olhando, assim, eu falava, caramba, mano. Deu você que nem ser moleque bom, velho. Não é possível, velho. Eu sempre fui muito persistente nas minhas coisas, assim, sabe? Tipo, em relação ao Jiu-Jitsu, eu sempre fui muito persistente, velho. E, Francisco, como que você ficou com esse teu Jiu-Jitsu agressivo, né? Focando sempre em finalização, independente se você está por cima, por baixo. Cara, eu tento... Tipo, como eu falei, quando a gente rolava, tipo, lutava na academia, a gente sempre queria, tipo, finalizar um ou outro, entendeu? Finalizar, tipo, não adianta. Porque, tipo assim, pensa comigo, né? A gente é criança que a gente está rolando. Tu pega a minha costa e eu passo tua guarda. E aí, tipo, pô, passei tua guarda. Ah, eu peguei tua costa, mas não finalizou. Então, tipo, o que vai valer é a finalização, velho. Eu vou te finalizar e o outro vai me finalizar. Se tu me finalizar, tu me calou. Vou falar o quê? Tu me bateu. Não tem o que falar, entendeu? Eu te bati e tu vai falar o quê? Vou ficar, abaixar a cabeça e treinar mais. Aí, o que tem que fazer, entendeu? Não tem por que chorar, tipo... A vida é assim, mano. Um vai bater no outro. Tá, tá, tá. Rapidão. E quando você chegou lá na sessão, né? Que ele falou que elogiou e tal, você ficou feliz. Você sentiu ali dificuldade depois, nos próximos treinos, nos próximos meses? Porque ela tem um material na época também muito bom, né? Quando você chegou, uma escola muito forte. Você sentiu essa dificuldade assim? Ou pra você foi... Eu sempre, como eu falei, eu sempre treinei muito, sabe? Tipo, eu lembro que, tipo, eu fico até me perguntando, eu falei, o que aconteceu comigo? Porque eu treinava, tipo, e não sentia fome, velho. Eu fazia, tipo, quatro treinos diretos, três treinos diretos, assim, pá, pá, pá. E não sentia fome. Eu falei, queria fazer isso de novo pra sentir fome sem passar mal. Hoje, tipo, velho, eu tenho que comer bem, tem toda aquela coisa. Acho que a gente vai mudando um pouco o metabolismo também, né? Mas eu lembro, eu treinava muito, eu não cansava, não tô cansado, não me sentia cansado. E eu acho que isso contribuiu muito, sabe? Pro meu jiu-jitsu de hoje, talvez, não sei. A gente sempre tá aprendendo, né? Sobre a vida. Mas o que eu treinava muito, eu treinava muito, eu treinava. Muito mesmo, muito. Eu não parava, velho. Nem fim de semana, nem em nenhum momento, assim, eu parava. Hoje eu já descanso, fim de semana, entendeu? Não tento me puxar tanto, tipo, quando não precisa. Então, quando eu preciso descansar, eu descanso. Quando precisa treinar, eu treino. Saber escutar o seu corpo assim, né? É, acho que, principalmente agora, né? Porque quando você vai ficando mais velho, querendo ou não, eu sou muito novo ainda. A minha recuperação vai ser mais rápida do que uma pessoa de 27 anos. Vamos botar não tão velho, mas de 27 anos, entendeu? Então, eu acho que saber escutar o corpo é muito bom, porque isso vai ajudar você a ter uma carreira mais pra frente boa. E prolongar mais sua carreira dentro do jiu-jitsu. Eu acho que essa é a parte muito importante que eu aprendi com o tempo, entendeu? Eu nunca fui de ter muitas lesões também. Apesar de eu treinar com bastante cara pesado em Manaus, porque a gente tem mais, tipo, cara bem pesado em Manaus, assim, sabe? É difícil de encontrar uma pessoa magrinha, assim, porque eu treinava no treino dos adultos com os coroas. Então, eu nunca me lesionei tão sério, assim, ao ponto de ficar afastado do jiu-jitsu por muito tempo. A não ser quando eu fiz uma cirurgia de hérnia, né? Que eu fiquei um mês, mas mesmo assim, antes de um mês eu já tava treinando. E quando a minha professora Karina viu, velho, sai do tatame, sai do tatame, não sei o que, não sei o que. Eu falei, não, mas eu já posso treinar lá. Cadê? Levanta a camisa. Eu falei, levantei a camisa, os pontos. Eu tava com os pontos da operação ainda. Falei, meu Deus do céu. Ela me expulsou, velho. Assim, essa foi a única vez, assim, que eu fiquei um pouco de tempo sem treinar. E, Francisco, o que você acha, assim, né, o diferencial dos atletas de Manaus, independente de peso, de academia, né? Porque eu já lutei com muitos atletas de Manaus desde faixa azul, quando eu era juvenil, assim, e depois assim em diante. Tá vindo sempre a safra nova também, que vocês são muito bons, assim, em finalização. Às vezes não se importa se tomar dos pontos, aqui é dado, ficar de boa. Pega muito foco, vê que em braço, tipo, tranco, armlock, bote de triângulo, como você gosta de fazer muito triângulo aéreo ali. O que você acha que é o diferencial de lá? Tipo, eu posso tirar por mim, tipo, lá a gente tinha um tipo de treino que... Por exemplo, dia de sexta. Dia de sexta era meu treino favorito, era só rola. Então a gente fazia muito rola, muito rola. E era rola livre. Então a gente pegava a criançada e saia na porrada lá. Eu era criança e a gente saia na porrada, todo mundo. Então isso era legal, tá ligado? Mas... Ah, eu acho que... Eu não sei. Eu acho que é a maldade mesmo, a força de vencer, sabe? Porque quando a gente sai da nossa... Eu já repeti, né? Quando a gente sai da nossa área, tipo, a gente não pode ficar, tipo, perdendo tempo, assim, sabe? Tipo, a gente tem que correr atrás, velho. Porque o tempo passa muito rápido, sabe, Natan? O tempo passa muito rápido. Então eu acho que a gente tem que correr atrás o mais rápido possível e focar, né? Nos nossos sonhos e não desistir. Eu acho que é isso, assim, sabe? E queria também que você falasse da luta que você fez com o Ada, né? Não, o Azins, porque ele é meu parceiro de treino, o coach. É, então aquele bote que você deu nele no triângulo, também com Oliver Taza, né? Ah, foi. Conceituado, assim, de cara bom, sem kimono, né? Vou até colocar aqui. Eu acho que foi rápido ali, foi bem no começo que você surpreendeu ele, né? Foi. Que você começa meio que ele fazendo as ringas, que ele senta de borboleta. De borboleta. Aí você sabe que ele pula ali, ó, bem forte já. Eu sabia quem era o Ada, né? O Ada, porra, quem não sabe quem é o Ada, né? O Ada Cisnes, que é uma das... Bodyfly Glory, tipo, é a melhor que tem, né? Então, tipo, cara... Só que eu não sabia como era o jogo dele, no Gui. Eu não, não, não... Tipo, eu falei, vai, eu tô nem aí, só perdi. Cheguei agora, tava na minha cabeça, cheguei agora. Então... Aqui, ó. Essa aí foi do Oliver Taza. Não, e depois tem o Ada. É, foi. Foi. Foi os dois no mesmo campeonato, né? Não, não, não. O do Taza foi no PAN. O do Taza foi no PAN no meu primeiro campeonato dos Estados Unidos. Esse aí, né? Foi. Foi no PAN. Aham. Inclusive, eu tenho um patrocínio hoje em dia com essa marca de suplemento aí, gente. Graças a Deus. Eu gosto muito de suplementar também. Esse foi... O PAN foi o seu primeiro campeonato nos Estados Unidos? Foi. Você já foi campeão? Não, não fui campeão, não. Fiquei em terceiro. Ah, você ficou em terceiro? Pedi por Riba. Pedi por Riba. Aí, no outro foi no Mundial, no mesmo ano. Foi. Dessa da luta, né? Que você finalizou o Adam. Foi. Foi aí que as coisas melhoraram mais um pouco, assim. Depois de ter finalizado ele, você acredita? É. Uhum. Então, tipo assim, eu não sabia como era o jogo dele. Então, eu falei, velho, vou tentar. Tipo, vamos ver o que dá. É porque, tipo, a gente... Tu é atleta, tu sabe. Porque se a gente pensar muito, a gente não vai conseguir fazer. A gente só faz. Então, eu só fiz. Pou. Entendeu? Tipo, só... Se pegar, pegou. Se não pegar, no máximo, o que vai acontecer é eu ficar por baixo. Ou então, eu vou tentar levantar rápido. Mas pegou. Quase ele sai. Não sei se... Porque ele fica bem coridinho assim. Mas eu dominei o cotovelo dele certinho e deu certo. Graças a Deus. E com o Oliver também, né? É com o Oliver nessa época aí, eu não sabia quem era o Oliver Taza. Eu não sabia na época. E eu falei pro Gabriel, né? Que eu tava na época morando com o Gabriel. Matheus Gabriel. Vou dar um salve, Matheusão. Sinistro, velho. Ali, meu amigo... Homem embaçado. É foda. Não tem, velho. Não dá nem pra mexer a bola do olho ele com o homem, velho. Chega, bate uma tristeza. Eu falei, como que eu sou mais pesado que ele? Ele tá me espancando. Sinistro, mano, Gabrielzão. Mas... Mas eu... Com o Oliver Taza foi diferente. Eu não sabia quem era o Oliver Taza. Eu falei pro Gabriel, Gabriel, quem é esse primeiro cara que eu vou lutar? Ele falou, mano... Lutou com o Mikael. O Mikael não finalizou. Ele falou, caralho. Eu falei, meu Deus. Eu acho que é meu segundo campeonato do Nogui. Tô ferrado, mano. O cara é só do Nogui. Eu falei, caramba, mano. O que que eu vou fazer? Aí, tipo... Eu tinha treinado, tipo... Tipo assim, o que eu faço assim, ó. Eu não sei se é o certo, mas pra mim sempre eu me sinto bem fazendo assim. Eu luto a semana toda. Eu treino a semana toda, normal, na competição. Não diminuo nada. Luto a semana... Treino a semana toda. E antes da competição, se eu conseguir... Tiver alguém, por exemplo, eu e tu. Ah, Natan, tá disponível. Eu tô. Vamos fazer um treininho antes da competição, lá na academia? Eu faço. E eu fiz o treino lá na academia. No mesmo dia de competir? É, eu treinei normal, tipo... É, normal. Não, tipo, 100%. Mas eu treinei, rolei, entendeu? Aí, eu fiz posição... Eu fiz essa posição. Eu fiz essa posição com uma criancinha, mas só movimentando com ele. Que ele gostava do meu... Já tinha visto meus vídeos lutando no Brasil. Você pulou no... É, eu fiquei pulando um triângulo nele, só somando assim. Aí, acho que ficou na minha memória e eu fiz, entendeu? Eu já tinha feito esse triângulo, mas não dessa forma. Eu tinha feito de kimono no interior uma vez. Aqui em São Paulo. Ah, tá. Você não fazia direto? É, se tu rodar bem meu Instagram, bem lá pra baixo. É bem feio o Instagram. É bem feio o triângulo mesmo. Mas, tipo, eu ainda boto minha mão, assim, no chão e pulo, assim, sabe? É, né? Então, tem... Mas quem eu vi, a primeira vez fazendo foi um dos talentosos também, que treinava comigo. O nome dele é Thiago Silva. Se tu achar no Instagram, era muito sinistro. Ele fez muito mais sinistro que eu. Saiu até na Flow Grappling, na época, de Faixa Marrom. Acho que já passou o tempo e as pessoas vão esquecendo. Mas, foi a primeira pessoa, assim, que eu vi pular daquela forma de... O cara puxa e pula, assim, de bote, sabe? Aí, eu falei, caramba, é sinistro. Eu vou tentar. E, Francisco, você disse, né, que... Ah, eu não conhecia quem era o Ada, né? E o Oliver. Se você conhecesse, você acha que mudaria alguma coisa pra você? Ou você entra da mesma forma, assim? Não, tipo... É porque eu realmente não conhecia mesmo. Eu não sabia do jogo. Então, quando eu não conheço, eu fico mais, tipo, caramba, o que esse cara faz? Eu não sei o que ele faz. Quando tu já conhece, é um pouco mais fácil. Porque, por exemplo, a pessoa já sabe que a pessoa é boa de bote. Por exemplo, todo mundo já sabe que eu só vou dar um bote. Então, ninguém fica mais, tipo, assim pra mim. Ou então, tipo, então... A pessoa já fica fechadinha ali na... É, já é um pouco mais difícil pra eu fazer. Então, aí vai desenvolvendo o jogo. Vai desenvolvendo mais o jogo, entendeu? A mesma coisa seria eles. Mas eu... O Aziz, eu já sabia. Já sabia de que mono. Mas no Gui, eu não sabia o que ele fazia. Mas ele faz o mesmo jogo. Sinistro. Já esparei da borboleta, né? É. Nossa, é muita pressão treinar com ele, velho. Isso é louco. Sinistro, velho. E o que você acha que muda, assim, na sua opinião, né? Que você sempre foi do kimono, do pano. Aí, quando você mudou pra poder treinar o no Gui, né? Sem kimono. O que você acha que muda? Pegada? Posicionamento? Então, quando eu era faixa branca, a minha professora Karina, ela sempre foi muito do esporte, né? Natação, wrestling, beach wrestling. Então, tipo, ela botava a gente pra lutar a luta olímpica, né? Com o pessoal da vila, que já vivia da luta olímpica, né? Aí, eu lutei a seletiva do amazonense, né? Que se tu ganhasse a seletiva, tu ganharia... Não lembro. Se tu ganhar a seletiva, você ganhava uma bolsa pra tentar lutar pela seleção amazonense. E eu não me engano, não sei se eu posso estar errado. Mas era mais ou menos assim. E da seleção amazonense, você podia ir pra seleção brasileira, se você fosse muito bom. Então, eu fiquei em terceiro lugar. Eu lembro que o meu primeiro campeonato de luta olímpica, eu puxei pra guarda. E na luta olímpica... Que isso, sério? É, na luta olímpica não pode encostar a costa no chão, velho. Mas aí, eu já... Eu já empurrei, já. E já voltei, troquei em cima. Nossa, muito cansativo. A preparação deles é muito sinistra, velho. Tem que estar muito bem preparado fisicamente pra lutar wrestling. Que os caras são muito fortes, né? Muito fortes. Então, não bate titânio. É, os caras não sabem o que eles fazem, velho. É por isso que, tipo assim, eu acho que... Se tu parar pra ver, a carreira do atleta de wrestling não é de alto nível, não é tão grande, entendeu? Eles são um pouco mais abaixo da gente, por causa dessas lesões, entendeu? Eles esticam muito, né? Tipo, por exemplo, se tu acha que o jiu-jitsu tá muito tranco no braço... Tem umas posições no wrestling que tu fica todo torto, velho. Entendeu? Que tu fica... Nossa, vai quebrar o joelho do cara. Pescoço, ombro, né? Tem pescoço, ombro, o joelho. Tem braço e pescoço que a pessoa fica toda encolhida. Cruzeta que cruza... Eu sei alguns nomes. Tem que cruzar as duas pernas e vai girando os joelhos. Se tu não girar, pode torcer teu joelho. Então, é bem... É bem sinistro. Mas aí você já sentia confortável, então, de... É, já me sentia confortável na parte de cima, assim, na trocação. Tipo, eu não me considero um cara tão agressivo em cima, entendeu? Eu me considero agressivo mais defendendo e contra-atacando, mas eu atacando, não. Acho que isso é um ponto que tem que melhorar, assim, como toda pessoa que tem seus pontos fracos e seus pontos fortes, entendeu? Mas você sentiu, assim, que esse seu jogo de bote, finalizador, você vai para cima mesmo. Isso te ajudou a você conquistar seu espaço também nos Estados Unidos, assim, da galera te olhar. Pô, quem que é esse cara aí te convidar para superlutas? Porque, assim, eu vejo que tem muito atleta que vai para os Estados Unidos e não são convidados, assim, para superlutas, GP, igual você foi, desde o começo. Então, você acha que isso foi um diferencial? Assim, não vou dar nomes nem nada, mas também eu ouvi, assim, bastante boatos que, pô, eles estavam em dúvida em um GP que você entrou, de colocar um campeão mundial e aí colocar o teu nome. E você tinha recém-chegado nos Estados Unidos, porque geralmente a pessoa constrói, né? Sei lá, vai de azul, aí ganha o mundial, vai de roxa, vai... Você já chegou na preta. Eu acho que esse foi um dos fatores, porque, como ninguém me conhecia, as pessoas queriam saber mais até onde eu via, né? Então, tipo, eu acho que foi por isso que eu recebi tanta oportunidade. Isso foi bom e foi mal, porque, tipo, apesar de eu ter lutado muito, eu lutei com os melhores, isso é muito bom. Se eu for para analisar minhas lutas, eu lutei com os caras de nome, que já estão todos estabilizados na faixa preta, né? E eu fiz um ano e alguns meses agora. Agora tá... É, eu vou fazer... Fiz um ano e alguns meses. E, tipo, cara, eu tenho muito, tipo, eu acredito que eu tenho muito a mostrar ainda. E esse ano eu tô bem motivado. Vou lutar o pão agora, né? Tô fazendo minha preparação aqui no Brasil. Fui ver minha família, que eu não vi há, tipo, há dois anos, entendeu? Tô muito bem de cabeça. E o case, cara, que, pô, como eu falei, vem me dando todo o suporte, assim, de menos, de cuidar da minha carreira, vou seguindo tudo o que ele vai falando, assim, sabe? E eu tô bem animado pra esse ano e pra esse pão, velho. Sinceramente, assim, acho que quem tá me acompanhando nos meus Instagrams tá vendo como é que tá sendo os treinantes. Sempre tô postando meus rolos, né? Agora eu dei uma pausa pela fato de eu ter perdido meu avô, mas vou voltar a postar, né? E vou pra cima, velho. Vou com mais sede, né? Não sei. Mas, assim, eu queria só que você falasse... Você acha que isso faz diferença no final, porque... Ah, entendi. Agora tá pegando. Eu acho que sim, porque, pra falar a verdade, se a gente... Todo mundo gosta de ver o jiu-jitsu bonito, né? Então, com finalização é mais bonito ainda, né? Porque, hoje em dia, principalmente a gente que é de Manaus, a gente sempre tenta finalizar. Eu acho que eu posso citar alguns nomes, né? Tipo, não tem problema o pato, o pato cara é sinistro, também competir em Manaus verde e faixa verde. O Thales, o luto pra finalizar. Então, tipo assim, não falando mal dos outros atletas, jamais, né? Todo mundo sabe ali o seu nível e sua capacidade. Nem toda vez vai dar pra finalizar, obviamente. Mas tem gente que parece que não se esforça pra finalizar. Quando, por exemplo, se você luta com um cara muito conhecido. Se eu luto com um cara muito conhecido, eu quero, tipo, finalizar o cara. Tipo, ou ele me finaliza ou eu finalizo ele. Eu não vou ali, tipo, pra ficar amarrando, entendeu? É muito chato, velho. Muito chato, velho. Eu não gosto de ver o luto amarrado. Você gosta de ver o luto amarrado? Eu não gosto de ver o luto amarrado, né? Entendeu? Eu gosto. Tipo, o Natanzera é um exemplo. O Natanzera vai pra cima, porrada, mano. Guerra todo o tempo. Imagina, eu chegar lá na competição, pô, botar uma lapela. Ficar nove minutos lapela, fazer uma vantagem e ganhar de uma vantagem. Pelo amor de Deus, velho. Que coisa feia, velho. Com todo respeito, mas que coisa feia. Isso, pra mim, não é uma coisa boa de se assistir assim. E pode ser o campeão que for aqui. Pode ser. Cara, eu tava... Como eu peguei agora o meu visto, tipo, esse foi o meu primeiro mundial que eu assisti, né? E eu tava olhando as faixas pretas de algumas categorias, que eu não vou citar o nome, porque as pessoas já vão saber. Pô, velho. Teve uns caras que foram campeão mundial, um principalmente, velho, que, pô, amarrou a luta toda, velho. A luta toda. Quem? Tô brincando. Tô brincando. A gente tem uma polêmica aqui. Não, pô, entendeu? Eu acho que, assim, nos dias que eu penso... É, obviamente, que a pessoa tem que proteger seu gol, né? Sua meta. Não, não importa. Eu quero ser campeão mundial, beleza, tá? Mas, velho, se você... Eu tenho... É que eu penso um pouco diferente. Se eu tô estabilizado já dentro do cenário do jiu-jitsu, eu não preciso ter ego, assim. Lógico que tem que ter todo o cuidado, mas... Velho, é matar ou morrer, mano. Tipo, não tem muito o que falar, entendeu? Eu vou finalizar, velho. Tem que finalizar. Porque acho que entre ser campeão mundial amarrando todas as lutas, velho, eu prefiro finalizar três lutas perdendo a semi, finalizando as três. De verdade mesmo, no fundo do coração. Porque se for pra falar, pô, o Francisco foi campeão mundial, amarrou todas as lutas também, né? Ninguém deu moral. Mas eu ouvi também de algumas pessoas falarem, né? O que importa é o primeiro lugar. Então acho que alguém vai lembrar que você amarrou o Gandhi, se foi campeão mundial. É, todo mundo fala... Então, é que eu penso um pouco diferente, entendeu? Tipo, pode ser que desse jeito as pessoas alcancem mais rápido, né? O objetivo delas. Se isso tá funcionando pra elas, cara, não tem problema. Se você tá com a sua cabeça ali consciente de que você foi campeão mundial e tá tudo bem, né? Tipo, agora, eu falando, Francisco, eu não gosto nem que me amarre, velho, pra ser sincero, velho. Eu sempre, nunca gostei desse jogo amarrado assim. Pra não dizer que eu não gostei, eu fiz uma vez, eu acho, eu acho que lapela numa competição, eu nunca fui de amarrar. Nunca. Nunca fui de amarrar. Nem no treino. Eu gosto de sair na porrada, mano. Na porrada mesmo. Pra pessoa falar, caramba, esse bicho tá na porrada, mano. Entendeu? E pra eu falar nisso, pode, coloque a guerra que ele fez com o bombom. Meu irmão. Vocês não pararam nem morrer. Teve braço, pescoito pras costas, raspagem e queda. Pô, o bicho é muito forte, velho. Você é louco. Ele repercutiu pra caramba. Foi um lutão que vocês fizeram, né? Foi guerra, velho. O bombom também é sangue bom, né? Olha aí qual que é. Mas acho que todas as suas lutas estão assim, né? É sempre guerra, é pra baixo. É o que você falou mesmo, é matar ou morrer, né? Todas são... Foi. Olha só que guerra. Olha essa porrada ali que foi. Olha lá. Porra, velho. Eu perdi esse... Ele é muito forte, mano. Meu Deus. Querendo ali já dar uma... Dar uma fugida. Ele pulando ali, ó. Caramba. Ele trazia uma frente que eu plumei. Mano, ele é muito forte, velho. Muito forte. Sério, velho. Eu fiquei impressionado com a força dele, velho. Você ganhou essa luta? Perdi, velho. Caralho, quebrou pro outro lado. Olha que era que foi. Perdi por uma vantagem. Eu acho que foi dois pontos. Não lembro. O que que passou na sua cabeça ali na hora? Mano, passou que eu tinha que fazer... Acho que era ponto. Acho que eu perdi por dois pontos. Não, eu perdi por vantagem mesmo. Que ele me... Não, foi dois pontos. Caramba, como que ele saiu? Ele foi montado? Não, não contou não. Só dois da raspada. Caraca, o bote que você deu um triângulo. Tem esse braço aí no meu amigo mais duro que... Caraca, guerra insana. Aí, essa parte é legal. Vai deixar essa parte legal. Essa parte é legal. A única parte que eu... Caraca. Pô, o Bombonha é gente fina demais. A gente trocou uma ideia. Ele é, segue bom. Ele nem conseguiu continuar. Mascou o joelho dele na queda. Mas foi guerra demais, velho. Até o Peter, né? O Peter é bravo. Rapaz, você tá muito forte, hein? Hã? Você tá muito forte. Tô nada, mestre. Eles, esses caras que tão sinistros aí, velho. Escaras tão... Tão deixando? Tão deixando, eu acho. Acho que não, será? Tomara que eles continuem deixando. Não, mas pode olhar que o Instagram dele é só... Eu gosto de... Eu gosto de... É como eu falei, eu gosto de lutar pra frente, entendeu? Quando dá, dá. Quando não dá, não dá. Eu não tenho muito esse negócio de ego, não. Independente de quem seja o adversário, se é conhecido ou não, né? Se é conhecido ou não. Quanto mais conhecido, você falou que bota pra frente o teu jiu-jitsu, né? Tipo, se ele me pegar, pelo menos, velho. Você finalizou no Leg Lock? Não, não, não. Ele tinha acabado o tempo. Ah, tinha acabado o tempo. Esse aí foi no Gui, foi em Denver. Foi em Denver. É, foi em Denver. Você lutou também com aquele atleta da Perdigon, né? Bom, sem kimono. Ah, o Clay. Clay, meu filho. Aham, lutei com ele. Lutei com o Tackett também. William Tackett pela Rush Nobel 1. Essa daqui, né? Foi. Essa aí que você mandou até um hombrinho lá que você dançou? Foi essa aí. Era forró, velho. Era forró, era forrózinho. Os caras botaram errado, mano. É o Checkmate, não é ele? Ele é o Checkmate. Os caras botaram errado, velho. Tem um irmão também, né? Quem? Ele tem um irmão também. Ele tem um irmão, eu tenho um irmão. O mundo dele é sinistro. Agora essa parte aí, né? Era um forrózinho, velho. Era um forrózinho ali? Era um forró, mas... Botaram a parte da música errada. Mas tá bom. Você também fez uma guerra, um lutão com o Ronaldo, não foi? Nossa, mano. Foi guerra. Ele fez a estratégia certinha. Ele fez a estratégia certinha, mas eu vou pegar ele ainda. Quero lutar com ele de novo? Eu quero, mano. Eu quero lutar com ele. Eu quero lutar com os caras todos que me ganhou, mano. Mesmo com o pedado. Que esse ano eu vou me preservar mais. Eu sempre falo isso, que eu não vou entrar em absoluto. Mas eu já deixei bem claro para o MGF que eu não vou mais aceitar absoluto de kimono. Pelo fato de eu ser leve. E as pessoas chegam lá a bater 115, 110 quilos. Mano, é muita diferença, velho. Muita diferença. Porque é sem limite, né? Pô, é sem limite, entendeu? Ninguém bota um peso pluma lá. Um peso leve. Entendeu? É tipo... Eu sempre sou o mais leve do absoluto. Você luta em qual categoria? Eu sou meio pesado. 8x8, né? 8x8. Mas dá para fazer uma força com os caras, não dá? Eu nem bato 8x8, eu bato 8x5. Tipo, 8x5 é um... Deve ficar um pouco abaixo, né? É, 85. Mas você se sente bem, né? Lutando. Me sinto bem, eu gosto de lutar de meio pesado. Eu quero lutar com o Braguinha também. Quero lutar com o Ronaldo. Tenho uma lista. Você já lutou com o Braguinha antes? Lutei no Panda no passado. Perdi para ele, me finalizou. Entendeu? Quem está na sua lista aí? Ah, vou falar. Deixa eu ver. Antes de você falar sua lista, você lutou nas lutas casadas. Foi com o Ronaldo, né? Foi com o Ronaldo só, de luta casada. O resto foi tudo absoluto. E no GP também, né? É, no GP. Aí, falar em GP, o GP também que eu lutei lá em Las Vegas. Me convidaram em cima, né? Que eu fiz uma guerra lá com o Jackson na gás. Eu vi que depois que acabou a luta com o Meregari... O que aconteceu ali? Vocês estavam meio que discutindo, não entendi. Foi alguma coisa? Mano, ele falou que não foi ponto. Ele queria dar uma aula lá. Então, tipo... Foi qual a posição? Da hora do chute. Ele falou, como que as pessoas deram dar um ponto? Não tem lógica. Ele falou que... Vai fazer o corte, né? Ele falou que, tipo... Ah, não tem lógica porque... Porque se eu levei dois pontos, agora o Francisco não ia querer lutar. Isso é a lógica do jiu-jitsu. O pessoal ia querer amarrar. Aí eu falei, cara... Eu sempre faço esse bandão. Eu já fiz várias vezes. A maioria que eu luto, eu faço. Aí tu não quer levar dois pontos. Eu falei assim pra ele, né? Eu falei, não, pô. Tu tá falando isso porque é contigo. Tu não queria levar a ponta, né? Eu falei. Ele falou, não, não é isso. Eu falei... É, ele foi falar isso com você também? Não, ele tava dando uma aula nos bastidores de regra. Entendeu? Ah, tá. Depois, tinha acabado de lutar com você. É, tinha acabado de lutar comigo. Não, mas no tatame ele falou... Eu vi ele... Ele ficou lá... Ele foi lá... É, ele não queria levar nenhum ponto. Ele acha que ele é o pique das galácticas. Não, mas... Não, pelo que eu entendi, o que ele tava falando é que ele não concorda com a pontuação do bandão. Que foi dado ali. Ele tava falando assim, pra mim isso não é queda. É, não é queda. Porque não foi ele que deu. Não, porque foi um chute se ele não perdeu um tiro de meta. Não. É porque, Natan, se fosse ele que... Se fosse do jogo dele... Não, eu tô falando o que eu tô falando. Eu acho que ele entendeu isso. Não sei, é. Se fosse do jogo dele, ele ia querer os dois pontos. Entendeu? É que não é do jogo dele. Cada pessoa tem seu... Tem gente que faz, tipo, só a entrada na perna. Eu levei dois pontos num doblegue que não foi doblegue no pan. E tá tudo bem. Pode ver. Se botar na luta e falar, não foi dois. Mas tudo bem. Tipo, é os hábitos. Eu não vou ficar... Ai, não foi dois. Não foi dois. E perdi nas quartas de final do Absoluto do Pan. Entendeu? Bola pra frente, mano. Entendeu? É isso, velho. Mas, velho, tem uma galera aí, velho. Que eu vou lutar ainda. E eu tô... Tô bem preparado esse ano, pra falar a verdade, velho. Tô bem preparado. Tô com a cabeça 100%, como eu falei. Tô... Pode botar outro Francisco de Assis, velho. Mais experiente. Que agora a gente... Eu queria sair muito na porrada. Já consigo mais travar ali a luta. Não esperar mais o momento certo. Então, eu tô... Mais inteligente que você fala. Mais inteligente. Quer lutar com o Roberto também, de Mênis? Roberto de Mênis, quero. Ele... A gente lutou no Absoluto. Ele me finalizou, né? Eu acabei encaixando uma botinha. Eu até achei que tinha machucado o pé dele. Mas só estralou mesmo. Ele não bateu. Né? E... O Gui com aquele cara que pegou Rio Hulk e mim também. Ali foi... Na minha categoria. Foi um erro muito... O que foi? Caraca, eu ouvi a cena, hein? Caraca. Ah, eu não sei o nome dele. Eu me esqueci. Não, é um nome estranho. Americano? É, Gamora. Gamal, sei lá. Algumas coisas assim. É bem o teu joelho ou foi grave? Não, não foi nada grave, não. Tá tranquilo. Mas... Mas... Tipo assim... Tem uma galera que eu quero, velho. Entendeu? Com o Gutenberg você lutou, foi no GP, não foi? Gutenberg? Foi. Foi o meu primeiro GP que eu fui convidado. Foi no meu primeiro. E como que foi assim pra você, né? Por ser o primeiro com o Gutenberg, já é um atleta bem... Renomado, assim. Cara, e pra mim foi, tipo... Uma luta mais... Tipo, eu nunca fiquei muito intimidado na preta, assim, entendeu? Eu não fico intimidado... Com o nome, né? Com o nome. Quanto maior o pessoal, mais eu quero bater nela. Se bater, bateu. Se não bater, eu apanhei a vida. Entendeu? Mas é lógico que a gente tem que tomar tudo cuidado na luta, né? Pra não apanhar. Isso é bom que você tá sempre pronto a desafios, né? Lógico, eu tô sempre pronto. A oportunidade, quando chega, você tá dependente com quem seja, né? É, tipo... O pessoal lá convida, né? Os eventos convidam. A pessoa, tipo... Ah, tu quer lutar? Não. As pessoas não aceitavam, tipo... Entendeu? Ah, não aceitavam lutar com você? Não, não, não. Comigo, não. Com os outros, assim, quando falavam os atletas e tal, entendeu? Ah, entendi. Então tem a opção de aceitar ou não aceitar. Quando a gente pergunta, quem tá? Ah, tá tanto, tá, 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 tá... Não quero. Eu quero. Quanto paga? Tanto, entendeu? E o que você acha, né? Você disse que outros atletas ficam se reguardando, né? Às vezes, pro escolher luta ou pelo seu empresário e tal. Tem gente que fala, pô, mas tu vai ficar lutando muitas vezes, tu vai ficar perdendo, é ruim pra patrocinador e tal. Então, tio... Eu já ouvi de pessoas que falam, isso é ruim pra o cara ficar fazendo escada de você e tal. Eu queria ouvir de você porque você é um cara que bota a cara e, dependendo, como você falou, dependendo do peso que seja, tá sempre pronto pra lutar. Isso é um bom pensamento. Eu concordo com esse pensamento. O pessoal tem que ter cuidado pra... Só que, como era meu primeiro ano, ninguém sabia quem eu era. Então, não teria problema eu ganhar ou perder. Então, quando tu não... Eu acho que vocês vão concordar comigo. E, quando tu não se sente pressionado, você flui muito melhor em relação a tudo na vida. No trabalho, no... Se expressando, entendeu? Quando eu não se sente pressionado, as coisas fluem melhor. Então, eu não me sentia pressionado. Eu só queria lutar ali. Então, eu fui... Só saí na mão. É, só queria sair na mão. E foi acontecendo, entendeu? E foi que foi. Então, eu acho que... Um dos pontos que eu sempre tento, inclusive, com o meu psicólogo, que a gente trabalha, é não ficar se sentindo... Não se sentir pressionado. Não se auto-pressionar, entendeu? Tipo, caramba, tenho que ganhar, tenho que ganhar, tenho que ganhar. Não, velho. Tipo, fez teu trabalho, treinou certinho, te alimentou certinho. Vai lá, velho. Faz tua força, entendeu? Dá 110% no tatame. Não deu. Volta pra casa e corrija, velho. Volta pra casa e corrija. E é assim que é a vida, velho. Todo mundo erra, entendeu? Ninguém é invencível. Ninguém fica invencível pra sempre. Uma hora a pessoa cai, então. É normal isso da vida. É do ser humano cair. Cai e levantar, cai e levantar, cai e levantar. Entendeu? Vai de ti. Fica lá no chão jogado, chorando, entendeu? Levantou. Já era, vai pra cima. Igual você com o Mera Galilice. Você deu o que podia. Você fez de tudo, né? Eu fez de tudo. Eu sabia que, tipo, se eu... Eu sabia que se eu ficasse por baixo ia ser muito difícil tirar ele de cima de mim. Porque ele se posiciona muito bem, entendeu? Se posiciona muito bem. Então, o meu trabalho ali era, tipo, dar um double leg ou dar o meu bandão que eu sempre faço e tentar passar, né? Com a velocidade. Que eu não acho ele tão rápido. Eu acho ele muito estratégico e muito inteligente. Junto com o coach dele. Mas, se eu ficasse por baixo, eu sabia que ia ser muito difícil sair, entendeu? Foi bem difícil, né? Consegui. Só saí assim, ó. Saí, saí. Não, mas o legal de falar isso é porque você tá sempre se arriscando, né? Vamos supor, se você ganhasse do Mera Galilice, olha o nome que você ia fazer. Então, é. Tipo, as oportunidades... Ou você tá botando na cara, imagina quantos outros falam. Não, não quero e tal. Não tô pronto e tal. As oportunidades tão aí, entendeu? Tipo, acreditado. Quem não é visto não é lembrado, né? Exatamente. Exatamente. Porque, vamos supor, tu pode perder 100 campeonatos. Mas você pode perceber isso no jito, assim. Você ganha aquele, daquele cara, tal, daquele grande competição. A galera vai todo mundo te parabenizar. Não vai nem lembrar tanto dos outros, né? É. Reveja, assim, o que você tomou, o que você perdeu. Por conta de você falar assim. A gente tá sempre reconstruindo. É que quando a gente perde, Natan... Quando a gente perde, a gente cria uma coisa na nossa cabeça que a gente pensa o que as outras pessoas vão pensar. Gente, atleta. Caramba. Tu, por exemplo, Natan, perdeu, velho. A gente acha que... Tu acha que, por exemplo, às vezes, você pode perder um campeonato e o cara passar essa guarda ali e montar. Tipo, porra, fez vários pontos. Não vários pontos, mas tipo, passou e montou e... Entendeu? Aí tu fala, caramba, velho. Que galera vai pensar? Putz, mano. Perdi, velho. Nossa, lutei muito feio. Vé, amanhã tem que ir no máximo depois... Amanhã ou no máximo depois de amanhã, entendeu? Tipo, na outra semana ninguém vai nem lembrar. Tipo, uma derrota, velho. Não tem como tu julgar uma pessoa por uma derrota. Entendeu? Como eu falei, é normal da vida. Entendeu? Acho que a pessoa que entende isso, que é normal perder, ela tem muito mais a ganhar lá na frente do que aquela pessoa que, tipo, só quer ganhar, só quer ganhar, só quer ganhar. Porque o meu... O Sissão sempre falava, né? Eu sempre filtro as coisas que as pessoas me falam e pego as coisas boas e elimino as coisas ruins. Independente de quem seja, todo mundo. Ele falava, quanto mais alto tu subir, mais alto vai ser a queda. Entendeu? Tu tá preparado pra queda? Tu tá preparado pra tua queda? É normal, velho. Entendeu? Só tem que estar preparado. Tem gente que sobe, 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 sobe. Um ano, dois anos, nunca mais aparece depois que cai. Entendeu? Tu prefere estar ali, subindo, pô, subiu. Caiu, normal. Já se levantou, subiu. Pô, de novo, subiu. Prefiro estar assim, velho. Por que tu acha que o nosso coração é assim, ó? É cima e embaixo toda hora, velho. Já pra te mostrar aqui as nossas batidas. Já mostra como que é a vida. Altos e baixos, né? Altos e baixos, entendeu? Tem que se acostumar, velho. É isso, entendeu? É, sempre fui, sempre vai ser o esporte, né? E é normal. Só vai sair um campeão dali. É, só vai sair um campeão. Não, Chaves com vários, ele com mais de 70. Como pan, europeu, mundial, tu vai fazer 4, 5 guerras aí pra ser campeão. Tem que sempre melhorar e sempre... Só de você estar chateando na Chaves, você tem chance de ser campeão, né? Lógico. Só de estar ali, você é. Só de se você trabalhou certinho, se você comeu, lógico que tem chance, velho. Entendeu? É fazer as coisas direitinho, como o Cícero falava. Treinou direitinho, não tem como dar errado, entendeu? E se deu errado, alguma coisa de errado você fez nesse processo aí. Ele não tá 100%. Eu acho que é assim. Então, esse ano vem. Então, vamos fazer tudo certinho, né, galera? Pra dar certo. Tem que ser, com certeza. E, atletas, é assim que você nunca lutou? Que eu nunca lutei? Que você tem vontade de lutar. Eu queria lutar com o Mika, né? Eu tentei... Eu tô com os planos de baixar pra médio com o Mika, com o Tainan. Deixa eu ver o outro. Nenego também? Nenego e Chequemate. É verdade. Mas ia acontecer uma luta entre vocês dois, né? Não, que eu saiba. Antes de você ir pra Chequemate, não? Não, que eu saiba. Ah, eu pensei que... Isaac Baiense? Isaac Baiense, não, mas... Hoje eu já tive essa... Hoje não é um cara que, tipo... Se eu falar, ganhei do Isaac. Tipo, não tem tanto crédito pra mim, assim, tá ligado? Nada contra o Isaac, entendeu? Mas não é um cara que eu almejo lutar hoje em dia. Entendeu? Mas acho que tá aí na Mika, assim. Se eu conseguir bater médio, é um pouco difícil pra mim, mas... Mas eu tô conversando com a minha nutra e... Qualquer dia desse, vocês vão me ver lutando aí. Entendeu? Vai ser uma guerra. Daquele jeito, tira porrada de bom, né? É, daquele jeito. Ou eles vão ser finalizados, ou eles vão me finalizar. Assim que é bom, né? É, mano. O importante é o público gostar. Não tô nem aí muito pra nada, não, velho. Tem que conversar, não tô muito nem aí, não. Entendeu? O que eles sempre falam, tem que prestar atenção. Não pode ser assim, blá, blá, blá. É que esse é o meu jeito, tá ligado? Eu... Isso é meio foda-se pra tudo, tá ligado? Não ligo muito. Mas agora eu... Eu tento melhorar esse meu lado, entendeu? Acho que é isso. Pra esse ano, assim, né? Que você fala. É. Como que você acha que tá a categoria? Talvez, então, você lute de médio ou meio, né? Não, eu tô de meio pesado, Pan. Eu já tô decidindo. Não, mas é mundial, sei lá. Outros campeonatos. Mundial, é. Outros campeonatos. Esse ano eu vou fazer uma surpresa em algum dos eventos de médio. Em algum desses eventos aí eu vou baixar pra médio. Vou fazer o sacrifício. Que o Braguinha colocou que vai dominar, né? É, vamos ver. Eu quero muito minha revanche com o Braguinha. Eu quero muito porque... Onde eu tava treinando, eu não tinha tanta gente do meu peso. Então, eu treinava com umas pessoas mais leves. Querendo ou não, tipo, é diferente, entendeu? A gente não pode julgar isso. Tipo, é outra força, entendeu? Por mais, por exemplo, se alguém tá na minha costa de uma pessoa mais leve. Se eu usar a minha força, eu vou conseguir sair. Entendeu? E a mesma coisa, tipo, de uma pessoa maior que eu. Tipo, se a pessoa pega minhas costas, tipo, vai. Um cara de 110 quilos, de 100 quilos. Porra, velho. Que comparar uma força de um cara de 85 quilos com um de 100? Pelo amor de Deus. Não tem como, entendeu? Então, agora eu tô com um material humano muito bom, que é na Checkmate, né? Lá no Lucas Leite, no Mestre Léo Vieira, na Redcore, na Califórnia. Então, a gente vai fazer um trabalho legal pro Mundial, né? Que todo ano tem. E o pão eu não vou fazer lá, infelizmente, porque eu tô no Brasil. Mas eu acho que eu tô fazendo muito bem a parte mental aqui, né? Que é de estar perto da minha família, estar perto das pessoas que eu gosto. E isso é muito bom, assim, sabe? Pra parte mental de um atleta. Como que você tem trabalhado o seu mental? Eu tenho o meu psicólogo. Tipo, o meu mental, ele nunca foi tão fraco. Tipo, a não ser quando eu era criança, né? Que eu tinha medo de competir. Eu meio que gelava. Hoje em dia, depois que eu me tornei um homem, um adulto, a minha cabeça, ela mudou muito, sabe? Tipo, eu não sinto um gelo, assim, pra ninguém, pra nenhum nome, assim. Eu não sinto. Mas o meu psicólogo, tipo, a gente sempre conversa muito sobre isso, de visualização, visualizar a luta, entendeu? Eu acho que é uma parte bem que a gente trabalha da visualização. Você treinar, estudar os oponentes. Eu acho que quanto mais você estuda o seu oponente... Eu não tinha esse costume, isso foi uma adaptação que ele fez pra mim. Eu não tinha costume de estudar o meu oponente, que sempre ficava muito drenado, já queria lutar. Isso me dava um pouco de ansiedade pra luta. Então, hoje eu controlo mais minha ansiedade antes de dormir. Sempre, antes de competição, era muito ruim pra dormir, velho. Nossa, eu ficava drenado. Eu virava pra um lado, virava pra o outro. Hoje a gente tem nossos métodos que eu consigo dormir super rápido, sem usar nenhum tipo de pílula ou hormônio, qualquer outra coisa. Melatonina, né? É, melatonina. Isso é um hormônio, né? Vocês sabem. Então, tipo, quando tu acostumas ao teu corpo de um jeito, e vai ser difícil quando tu tirar, entendeu? De pegar no sono, de verdade. Então, ele me ajuda bastante nessa parte da minha organização, assim, como atleta, sabe? Se é que vocês me entendem. Essa parte é muito importante, eu acho. Principalmente o sono antes da competição, velho. Acho que é um dos sonos mais... Se não, uma das coisas mais valiosas, assim, depois do treino, sabe? Fazer a preparação todinha e descansar bem é muito importante. Saber que o trabalho foi feito, não é só chegar lá no dia. É, entendeu? Acho que isso é importante pra caramba. Aí, se você tem um ritual e alguma coisa que você gosta de fazer, então, antes de competir? Cara, eu... No dia da competição? É, um dia antes e no dia também. No dia, como eu falei no início da entrevista, se eu puder dar um treininho, um dia antes e no dia, eu gosto, assim, sabe? Eu não nego, não. Eu sempre gosto de dar uma suada pra sentir. Mas... Antes da competição, assim, ainda tá pra lutar, eu gosto de ouvir música que me deixa, assim, um pouco, meio que com raiva, assim, sabe? Tipo, que me aflora, assim, um pouco em minha agressividade, assim, sabe? Porque eu não gosto de lutar... Surtido selvagem? É, porque eu não gosto de lutar muito calmo. Não é meu estilo de luta, não. Não quero lutar calmo, assim. Tem alguma coisa errada, né? Eu não sei o estilo selvagem. Mas é, no dia da luta tem que ser um bicho, né? É, tem que ser um bicho, né? Tem que ser um bicho só de cabeça. Que música? Que tipo de música é essa? Passei a playlist. Ó, eu tô... Eu tô... Ultimamente eu tenho ouvido muito... Louvor e Eminem. Uma ótima combinação. É, né? Mas eu... Eu... Eu tenho ouvido... Antes da luta, principalmente, eu ouço mais Eminem, né? Eu tenho... Cada momento é um momento, né? Por exemplo, À noite, eu gosto... Antes de luta, eu gosto de ouvir um louvorzinho e tal, entendeu? É... Que me deixa mais calmo. Que faça minhas coisas que o meu psicólogo falou e... E antes da luta, eu gosto de ouvir um Eminem, né? Tem uma música que eu sempre gosto de... De ouvir dele. Que eu tenho ouvido muito, velho. Dá uma palhinha, como é que é? Ah, é... Não, é sério? Não, o nome da música é The Way I Am. Tipo, eu sou desse jeito, tá ligado? Tipo, mano, a música é muito top, mano. Tipo, ela me... Ela me deixa já daquele jeito mesmo. E deixa eu ver outra... Eu ouvia muito TZ, né? Eu ouço TZ até hoje também. É, falar em TZ, né? Foi... Como que foi que ele entrou em contato com você? Não, eu mandei... Eu tinha... Ah, foi, ele respondeu um comentário lá, que a Karina tinha feito. Logo quando a página tava crescendo, né, Karina? É, foi. Aí a Karina... Eu tinha feito um vídeo... Tá no meu Instagram. É, eu fiz um vídeo... Você era Faixa Marrom ou... Faixa Marrom. Faixa Marrom. Era Marrom. Ele tinha ganhado o campeonato. Mundial. É. Aí fiz um vídeo e eu perguntei pra ele. Qual... Qual... Música você gosta de ouvir antes de lutar? Aí você falou do TZ, né? Foi. E aí eu até coloquei a música do TZ e tal no vídeo. O vídeo viralizou. Você tá finalizando? Você tá finalizando isso? Não, acho que é só entrevista. Você tem um vídeo aí? Não, mas vai dar direitos autorais. É só procurar lá no Instagram, galera. É, se não dá direito aí, cumprir. É, deixa a gente ligar. É. Aí, no vídeo, acho que é só entrevista. Ou eu coloco umas partes de luta. Não, tem luta. É. E aí tem a música do TZ. Ele fala que ele escuta TZ. Aí o vídeo viralizou e o TZ respondeu. Comentou, né? Ele deu um pouquinho e ele comentou. Na minha mensagem e tal. Ele me segue até hoje, velho. Ah, é? Aham. Mas vocês trocaram ideia? Trocaram ideia e tal. Falei que eu morava no TUF e tal. Mano, tipo, quase ninguém sabe, mano. Mas o TZ, tipo, durante um tempo ele me mandava dinheiro. Tipo, todo mês. Caramba. Que isso, sério? Quase toda vez, assim, que eu precisava ele me mandava. Só nem mandou a minha porcentagem. Ok. Tô brincando. Mandou uma picadinha. É, picadinha. Que legal, cara. Não, essa é a verdade. Ele me ajudou. Até eu ir pros Estados Unidos, ele me ajudou. Caramba, que bacana. Por isso que eu tinha um TZ nas costas. Não sei se vocês viram. Eu vi. Eu lembro que você lutou lá em São Paulo, porque nós fomos campeões. Você tava lá TZ, né? É. Ele me mandava uma boa da ajuda na Faixa Marrom. Uma boa da ajuda, depois daquele vídeo, assim. Sempre você tava precisando de fortalecer? É. Pra inscrição. É, inscrição. Não, você tá precisando não, que tá sempre precisando. Não, eu falei sempre que você tá precisando. Não, eu falei sempre que você tá precisando. Ah, tá. Aí você falava com ele e chegava junto. É. Pô, que legal. Era dinheiro bom. Não era tipo 200 reais, mano. Era dinheiro de dinheiro mesmo, tá? Que legal. E eu, tipo, nessa época, foi uma época que, pô, eu agradecia sempre, velho. E você mantém o contato com ele hoje? Você fala assim? Não, eu nunca mais falei com ele, né? Eu toquei de número também, fui pros Estados Unidos, né? Mas eu, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu falei com ele. Ah, tô nos Estados Unidos, queria agradecer pela ajuda, né? Eu cheguei até aqui, tô realizando meu sonho e tal, tô indo direitinho. Aí depois eu não precisei mais, né? Tipo, as coisas mudaram pra mim, não precisei mais. E, pô, me ajudou pra cá. Que da hora, né? Foi, pô. Foi, que legal. Foi, que legal também, né? A respeito aí da página da cliente ter colocado o vídeo ali, também, como você vê a importância aí no jiu-jitsu, né? Que são as pessoas, assim, de vir, entrou em contato com você, te ajudando aí. Meio que mudou um pouco a tua realidade aqui em São Paulo, né? Foi, foi. Você tava na correria, a gente sabe como é que é. Ô, mano, você tá ali na... Tudo que a treinou no sessão sabe, né? Como é que é, tá ali e recebe dois mil reais. Ô, papai. Já muda, já, né? Já muda, enfim. Você é louco, tava top. Não, você fica cheio aqui, galera. Vamos, vamos dizer, ele pode vir. É, mas eu... Uma das fielas aqui, de um real, sabe? Bora, já nem conta o que você quer aí. Pode pegar três. Sério, é sério. Pode pegar. Pode pegar, tá comigo. Me ajudou pra caramba, mano. Mas acho legal pra caramba, porque já aconteceu também outras vezes, mais de dez, assim, de atleta me mandar mensagem. Caramba, depois que eu apareci na BDG Cria, meu patrocinador aumentou o patrocínio. É, acho que foi o Diego Sodré também. Ele falou que ele veio aqui no podcast, ele contou a história dele e tal. E ele falou que o patrocinador dele aumentou. Ele falou, pô, eu já te admirava e tal, mas eu não sabia tudo que você tinha passado. Isso é legal pra caramba, a gente dar voz, né, pros atletas. É, porque só é tudo que a gente decidiu fazer o podcast pra mostrar a realidade, né? Porque muitas pessoas acham que é só flores, né? Ah, tô viajando, botando foto, porque no Instagram, a verdade, a maioria das pessoas vive por aparência, né? Exatamente. Mas atrás dos bastidores é mó correria, a galera fazendo riff, a galera tendo que trabalhar até tarde, acordar amanhã cedo, dar uma busca pelo sono, até dar certo, né? É difícil a gente colocar as coisas quando estão dando errado. Tipo, é legal o quê? Às vezes a pessoa, pô, eu cheguei aqui, aí eu falo, caramba, quando, sei lá, morei na rua, fiz isso, fiz isso, mas a pessoa fala quando ela tá bem. Agora, no processo, é muito difícil você abrir isso. É verdade. É difícil, eu entendo. O processo é aquela coisa, o processo tem que ser vivido, né? É, é difícil a pessoa abrir. Se for pra postar, vai se ferrar, porque é difícil, hein? Ah, você fica pensando assim, o que vão pensar de mim, né? É, tem vários forense. Tem muita gente, tem muita galera também que não entende e julga, né? Uma coisa que, tipo, eu também sempre falei pro Casey, né? Tipo, Casey, eu falei, o meu manager, né? Que é o Casey. Eu falei, cara, eu quero viver do jiu-jitsu. Meu sangue é viver do jiu-jitsu. Eu não quero trabalhar, tipo, sei lá, tipo, em obra nos Estados Unidos, por exemplo. Eu não quero trabalhar de Uber. Eu quero viver com o dinheiro do jiu-jitsu. Apesar que a realidade é um monte lá, assim. E hoje eu consigo viver com o dinheiro do meu jiu-jitsu. Como atleta. É, meu trabalho. Eu não preciso fazer nada. Não preciso fazer nada, tipo... Não preciso nem... Lógico que, obviamente, que eu preciso pelos títulos e pela montagem da minha carreira. Mas se for pra falar por dinheiro, tipo, hoje minha vida mudou muito, graças a Deus. Graças às pessoas que estão comigo, né? Pra quem não sabe, quem pagou minha primeira passagem pra ir pros Estados Unidos foi meu amigo de infância, o Igor, né? Tipo, eu cheguei nos Estados Unidos sem nenhum real. Não, com 100 dólares. Inclusive, que me deram. Que foi o meu... O cara que pagou o meu visto, né? Ele que pagou. Ele perguntou, ah, por que tu não está nos Estados Unidos, cara? Tem que ir pros Estados Unidos. Tem que ir pros Estados Unidos. Eu falei... O Igor que eu conheci lá em Las Vegas, a gente tomou café lá tudo junto na resenha. É ele? Não, não, não. Esse cara é de Manaus. Ele não tem rede social, cara. Ele não tem rede social. Eu já falei pra ele que ele criou uma rede social, mas ele não gosta muito. Ele sofre. Ele tem uns problemas pessoais com o filhinho dele, mas tem que cuidar muito, né? Do filhinho dele. Mas ele não tem rede social e ele pagou, ao meu visto. Tipo, eu imprimi o papel e ele falou, manda pra mim. No mesmo dia ele pagou. Eu falei, caramba, já? Tipo, eu estava em Manaus ainda e falei... Aí já acionei meu amigo já, que é o Igor. Pô, o Igor, mano... Tipo assim, velho, é um amigo que, tipo, mano, está comigo assim... Amigo mesmo, amigo. Se eu falar Igor, eu preciso de, sei lá, de qualquer coisa, mano. Estou triste ou preciso de um conselho. O cara está ali comigo, tá ligado? Tipo, tem pessoas que são amigos de verdade. Não é só que querem estar contigo ali na parte boa, tá ligado? Tipo, estão contigo na dificuldade, entendeu? Então... Gostam pelo que você é, né? Pelo que a gente é, pela convivência, pelo que... A gente já passou muita coisa. Vai estar junto na vitória, na derrota, né? Vai estar sempre ali. É. A gente já aprontou muito aí quando a gente era pequeno, velho. Tipo, pô, a gente tem altas histórias pra contar. Estudamos juntos, entendeu? Ele foi, inclusive, foi uma das minhas motivações a continuar treinando. Porque ele me batia muito. E eu falava, pô, você é melhor que tu, você é melhor que tu, você é melhor... É sério, cara. E ele vai nada, né? É, tipo, é daquele jeito de criança. Tipo, eu vou ser melhor, eu vou ser melhor. E tipo, hoje, cara... Ele olha pra mim e fala, pô, ô, Chico, ó... Muito orgulho, né? É, tipo, pô, isso pra mim é muito bom, velho. Saber que eu tenho pessoas boas perto de mim, assim... Como eu falei, eu me sinto muito abençoado, sabe? Tipo, porra, Deus, pela vida que eu tenho e pelas pessoas que eu conheci. E de verdade mesmo, do fundo do coração, velho. Me sinto muito abençoado mesmo, velho. E espero que um dia poder contribuir pro sonho de outras pessoas, assim, sabe? Tipo, poder ajudar. Sempre que, tipo, eu posso, eu tento ajudar as pessoas que me mandam mensagem, tipo... De rifa. Quando meus amigos me mandam, tipo, eu... Ao invés, se eu tiver condições mesmo de dar um dinheiro, eu dou, entendeu? Tipo, dependendo de quanto quer, entendeu? E, cara, eu acho que isso é muito bom, assim, pra... Pra gente continuar, né? Ajudando as pessoas no jiu-jitsu. Porque, querendo ou não, daqui a algum tempo, eu vou passar... Se as pessoas daqui que estão aqui vão passar... E o que vai ficar, vai ficar a nova geração, entendeu? Tipo, a gente é a nova geração, né? E eu tô... A galera é a nova geração, mas daqui a pouco a gente vai ser a velha geração, entendeu? Tipo, e o que a gente fez fora do esporte é o que vai ficar, velho. Entendeu? Pô, o Natan, cara... Tipo, assim, pô, dando exemplo, o Natan é o... O Natan ajudou tantas pessoas. Ah, o Natan fazia isso pela comunidade do jiu-jitsu. Que nem vocês agora têm pedido de cria, entendeu? Então, tipo, isso é muito legal, velho. Isso é muito legal, assim, ajudar as pessoas. Saber que a gente tá investindo algo pro nosso futuro, mais pra frente, entendeu? Você falou que vive do esporte, né? Hoje, vive como atleta 100%. Você acredita que isso seria possível de acontecer você vivendo no Brasil? Ou você acha que aconteceu só porque você tá nos Estados Unidos? Não, acho que não seria possível, não. Eu acho que... Não tô falando que é impossível, tá? Mas é muito difícil. Vamos botar... Eu não sei todos, mas viver só do jiu-jitsu como atleta a gente tá falando. Porque tem várias maneiras de você viver do jiu-jitsu, certo? Você pode dar uma aula, você pode ter um curso online, você pode... Não sei, whatever. Então, tipo, a gente tem atletas, professores... Inúmeras possibilidades de você viver do jiu-jitsu. Mas falando como atleta, são pouquíssimas pessoas. São pouquíssimas pessoas que conseguem. Eu vivo só pra treinar. Eu não preciso mais fazer nada da minha vida. Não preciso dar aula, não preciso, sei lá, trabalhar de Uber, não preciso fazer nada. Principalmente aqui no Brasil, onde a realidade é muito difícil. Eu não consigo entender como que um... Depois que eu vou para os Estados Unidos, obviamente. Eu não consigo entender como que o brasileiro consegue sobreviver com mil... Duzentos e poucos reais, né? Que tá o salário mínimo, mais ou menos. Mil e trezentos, vamos botar. Mil e trezentos reais. Cara, é muito pouco o dinheiro. Ainda mais que tá tudo caro aqui agora. Dá nem pra pagar um aluguel. Eu tava conversando com a minha avó, inclusive. Eu tava até vindo de novo. Eu tava falando. Cara, vocês sabem quanto é que é o IPTU? O IPTU, 579 reais, metade de um salário mínimo. Como que a pessoa vai pagar isso? Eu falei, como que vocês conseguem viver aqui no Brasil e tal? Porque sempre que dá, eu ajudo a minha família, entendeu? Mas eu sempre tô piorizando mais a minha carreira, entendeu? Como que vocês conseguem viver... Ah, não, meu filho. É que o governo parcela. Cara, tipo, então... É uma coisa que não entra na minha cabeça, sabe? Quando você conhece outra realidade. Ah, o Francisco tá se achando. Não é, véi. Não tô me achando. É porque... É que a gente, aqui no Brasil, a gente vive uma realidade... Que a gente já tá acostumado. Que a gente aceita viver, entendeu? E aquela coisa, se você não buscar melhora, mano... Você vai ser só mais um ali, véi. No meio do povão, véi. Entendeu? Recebendo um salário mínimo. E eu... E é difícil, véi. É difícil pra caramba, mano. E eu não quero... Se eu morasse aqui no Brasil, eu não ia querer receber um salário mínimo. Pô, pelo amor de Deus. Entendeu? É difícil, véi. Eu quero sempre buscar a minha melhora e tá recebendo mais e mais. Só fazendo com o que eu amo, entendeu? Até eu ter forças pra fazer, eu vou continuar fazendo. E qual a diferença agora falando dos Estados Unidos, assim, que você chegou? Né? Pra você poder... Colocou isso na balança. Você viu a vida, o quão difícil é aqui pelo salário mínimo de tá tudo muito caro. E agora falando um pouco do poder de compra lá da América. Ah, o poder de compra da América é, tipo, pô... Pra galera que nunca foi assim, né? É, tipo, por exemplo, se você... Se você trabalhar muito, você recebe bem. Se você trabalha mais ou menos, você recebe mais ou menos. É de acordo com o que você faz, você recebe. Entendeu? Se você quer passar 12 horas trabalhando, você vai receber de acordo com 12 horas. Ah, eu quero fazer hora extra. Eu vou... Pode fazer hora extra, você vai receber certinho. Agora, você ir lá e não querer trabalhar, achar que o dinheiro vai cair do céu. Aí, meu filho, você tá enganado, velho. Entendeu? Lá, se você trabalha, você recebe. Esse é o diferencial. É o país também da maravilha lá, a Disneyland, você tem que ralar, né? Trabalhar. Eu nunca fui na Disney, tu acredita? É. Nunca fui na Disney, mano, e tipo... Eu fico tipo, mano, eu tenho que ir na Disney um dia. Nunca... Eu não sei nem como é, velho. Eu só passei pela frente lá, Natan. Só passei pela frente da Disney e... Não, eu falei que lá eu dei um exemplo, porque não é a Disneylandia. Ah, lá não é a Disneylandia. Ah, sim, entendi. Não, o país das marcas. É, eu entendi. Eu entendi a ele falar assim. Não, eu falei isso, não. Eu falei, tem que trabalhar muito também, né? Não, mas nunca fui na Disney, mano. Ele tem que trabalhar de mal, como você falou, para poder também começar a ter seus objetivos, as suas coisas, né? É, tem que trabalhar. Mas aí também, um exemplo, o carro aqui no Brasil, 60 pau, 70 carros. Um carro, 2016, 2016, dependendo da marca, né? 50 mil, para você ver como é que está cada vez mais caro. E lá nos Estados Unidos, acho que com mil, dois, três, com oito a dez mil dólares, você pega um carrão, uma nave, né? Pega. Não pega lá. Pega uma nave. Não, pega. Comparado ao Brasil. Ah, é. Pega um carro bom. Com poder de compra, sim. Pega um carro bom, pega um carro bom. Você é louco? Pega um carro bom. Eu, quando eu cheguei lá, eu... E não só isso, fora as coisas do aluguel, as alimentação, muito poder de compra, né? É. Eletro doméstico, televisão, zona gigante, celulares, né? Quando eu cheguei lá, tipo, eu fiquei bem espantado, assim, com poder de compra dos Estados Unidos, né? Que é muito diferente, sabe? São coisas básicas para você sobreviver a um carro. Um carro, uma casa, né? Comer bem. São coisas básicas que todo mundo deveria ter, né, mano? Então, tipo, acho que... O que você enxerga aqui é muito caro, né? É, que, tipo, você é luxo. Tem um carro... É luxo aqui no Brasil, pô. Sinal de luxo, entendeu? Tem um carro, por exemplo... Tem um carro, tipo, bom. É luxo, mas são coisas básicas, entendeu? Tipo, que a gente tem que ter... Mas, infelizmente, né? Do jeito que o Brasil está indo, tá difícil. Tá difícil? Tá difícil. Difícil pra caramba. Pode tirar, Karina? Não, não. Não, o que foi? Caraca, eu estou trocando. Ah, tá. Me assustou agora. Não. Ele já encerrou, gente. Não sei o que é. E, Francisco, o que você acha, assim, mais difícil, na sua opinião? Por você já ter lutado, assim, os dois, né? Super luta, né? Você já fez mais de uma super luta, né? Não. Super luta, eu só fiz uma. Luta casada? É. Não, não. Pela... Ou em geral, em geral? Fala em geral, assim. É, em geral, eu já fiz... Três. O que você acha pior? Você está lutando ali, né? A super luta, que é você e seu adversário, que você sabe que você vai trabalhar... Você já sabe o que vai fazer para poder trabalhar, para pegar os pontos fortes e fracos deles, né? Ou você está lutando ali um GP, como você lutou da BDF, ou um europeu, pan-americano. Dos grandes lãs, que você vai fazer várias lutas para ser campeão no dia. O que você acha que é... Que você prefere lutar, assim, dos dois que bota na balança? Ah, ultimamente, ultimamente... Hum... Na balança, hoje, hoje... Isso. Na balança, eu prefiro lutar os maiores eventos, né? Os títulos que eu conquistei, assim... Adquiri mais experiência um pouco. Depois eu ficaria nas lutas casadas, né? Em evento, me chamando para lutar. Não, mas eu falo, assim, de dificuldade. Como assim? O que você acha que te dá mais... Ah, o que que dá mais dificuldade? Melhor lutar com a luta com... É, várias lutas no dia para ser campeão? Não, é, várias lutas no dia. Ou uma luta casada, assim? Não, várias lutas no dia é muito mais difícil, você é louco. Tipo, cansa mais, né? Te desgasta mais. Então, tipo, eu acho que... É muito mais difícil você fazer cinco lutas do que uma, né? Mesmo que seja dividido em dois dias com os maiores eventos, grandes lãs? Ah, mesmo que seja dividido em dois dias, velho. Por exemplo, você faz uma num dia, mais duas ou três no outro. Eu, na última vez que eu lutei, qual foi? Foi o... Pô, eu fiz duas lutas no primeiro dia. Não, uma luta. Foi. Porque o resto é o absoluto. Aí o absoluto ia ficar para a final, né? Vai ser na final do outro dia, domingo. Mas eu perdi. E o que você gosta de comer antes da luta? Você consegue tomar café ou nada? Cara, tem esse problema, não gosto de... Eu, por exemplo, se eu acordo muito cedo... Se eu acordo muito cedo, eu não tomo café. Tipo, eu tomo só o café preto. Entendeu? Mas, por exemplo, se eu acordo sete e vou lutar meio dia, eu consigo comer. Tomar um cafezão assim. É. Esse é o indicado, né? Esse é o indicado. Você acorda cedo e se for lutar um pouquinho mais da tarde, acorda bem cedo para tomar café preto. É, por conta que no dia junta adrenalina, tudo, né? Daí fica gigante. E o pós, assim, vamos supor, você fez uma luta, aí vai poder comer à vontade para outro dia, que não vai bater mais peso. O que você gosta de comer ali? Mano, eu gosto de comer pizza. Pizza? Eu gosto de pizza pra caramba. É a minha comida preferida. Eu gosto de pizza. Independente de qual campeonato for europeu. Qualquer um, eu gosto de comer pizza. Doce também? Não. Mais salgada? É mais pizza mesmo. Assim, a gente está falando da competição, né? Doce eu gosto de doce, mas na competição eu gosto de comer pizza. Se eu puder escolher, sempre eu escolho uma pizza. Para chegar melhor no outro dia, né? É, para chegar forte, pesado, com carboidrato lá em cima, entendeu? Eu prefiro comer a pizza ali. E a sua rotina hoje nos Estados Unidos, como que está sendo assim, de treino, preparação e tal? A minha rotina está sendo... Qual o estado que você está morando? Texas, Dallas. A minha rotina está sendo o seguinte. Dez horas eu acordo, tenho o meu primeiro treino, que é o treino de preparação com case, preparação física, voltada para o jiu-jitsu. Meio dia faço com meus amigos um treino, eu, o Lucas e o Barbarotti, né? Que agora eu não estou lá, estão treinando. Mas a gente faz um treino junto. E aí volto para casa, como, fico mesmo em casa, até o próximo treino, que é às seis. Seis da noite. Aí eu vou para a academia às seis da noite e faço o sparring com o treino específico, que é o que é o que puxa também para mim. E no outro dia é a mesma coisa. Segunda a sexta? É, segunda a sexta. E de sábado eu dou minhas private, entendeu? Ou então... Às vezes na semana eu dou private também, mas... Mas mais é treino. Eu prefiro mais treinar. Do que da aula? Da aula particular, né? Não, a aula particular até que ainda vai. Mas entre treinar e dar aula eu prefiro treinar. Está sempre buscando ali a sua evolução, né? Treinar eu acho que, tipo... Você aprende muito dando aula, assim, sabe? Mas... Obrigado, cara. Mas eu acho que treinar é fundamental, né? Vem para a evolução, assim. Todo mundo concorda, né? Eu acho. Não, com certeza. Para estar sempre bem e pronto para o outro ano, os maiores eventos, né? É. Como super casada também. E, Francisco, agora para esse ano, você está focado, como você falou, Vavinho, como outra versão e tal. Você está focado somente nos maiores eventos CBJF ou outros eventos também? É, a minha... Exemplo, quando... Que ele é esse B, lá da rua, se chamaram ou outros. Em breve vai sair novidades aí sobre. Quem sabe, né? Seria uma honra lutar esse evento. Esse evento está... Todo mundo está falando muito bem dele. Mas agora, meu foco principal é conquistar um título que eu não tenho, né? Para me estabilizar no cenário de como faixa preta. E eu quero ir para a Abu Dhabi, né? Final do ano, lutar o meu... O meu já. Quero lutar o World Pro. Que é um evento bom, né? Até 8,5, né? É, até 8,5. Pagou uma grana boa também. Pagou uma grana boa, sim. Pagou uma grana boa. Pô, pra caramba. 10 mil dólares. Já ajuda pra caramba. Com 10 mil dólares você faz bastante coisa, né? Ainda mais no Texas, que é tudo muito barato, né? É, no Texas... Se for comparar com Nova York, nem se compara. Califórnia. Não, nem se compara. Eu não moro ali na Califórnia, mano. Tudo a respeito. Nossa, eu gostei muito do Texas. O Texas é top, mano. O Texas é muito bom. A galera também é lá pro de... Todo mundo anda armado, né? É. Tem umas 10 armadinhas de casa. É, lá embaçada. Assim, embaçada não é bom sentido, né? 0,50, 30k, tudo que você imagina. Até granada. Tudo, tudo, tudo. Granada eu já não sei, né? É, é da cabeça dele. Você tá falando. Esqueceu que você prometeu em cima. Você falou pra mim, não é baixo daí que tá em cima. Não, não. Tem que perguntar pra ele. Não sei fonte, só cabeça. Não, na granada eu não sei, não. Na granada eu já falei brincando. Os caras, tipo, mano, tudo armado, hein? Eu lembro uma vez. Foi uma vez que eu tava dirigindo, né? Aí, pô, eu meio que botei o carro um pouquinho mais na frente. Tipo, aqui é a travessia. Eu botei a pontinha do carro um pouquinho mais pra frente. Mano, e a Ilux, tipo, o truck, tipo, vinha muito rápido, entendeu? Aí, tipo, eu tentei dar ré, mas não deu tempo. Eu fiquei só assim, ó. Ai, caramba, vai devagar, desacelera. Aí, véi, o cara, tipo, ó, me xingou pra caramba. Me deu, mostrou o dedo pra mim. Eu falei... Nada, né? Tipo, vai que o cara tá arrumado. Eu falo uma coisa aqui só. Você não falou nada, né? Não, eu fiquei, tipo, olhando pra cara dele. Desculpa, desculpa. Aí, foi embora. Meio puto da vida, véi. Acho que ele tava com raiva. Não era possível. Nem dava. Dava pra passar o carro dele tranquilo. Ele queria brigar. Mas o que você fez, aí, você foi mais que certo, né? É, pô. É que você tá certo, mas... Minha mãe sempre fala, mano. Melhor um covarde vivo do que um herói morto. Com certeza. Com certeza. Porque, infelizmente, ainda o que acontece no mundo, isso no mundo todo, no Brasil, é que todo dia, há muitas mortes assim, né? É. E o cara achar que é brabo, alentão, quer sair e brigar e acabar perdendo a vida. Mano, difícilmente você vai me ver, tipo, brigar, né? Assim, só assim. Mano, lógico que se alguém... Defesa pessoal, né? Também não vou dar a cara tapa, né? Pra ninguém sair me batendo. Mas, tipo, se tu precisar me defender, eu não arrego, não, mano. Pode botar pra cima. Mas se... Eu prefiro não brigar, filho. Ah, eu te bato. Beleza, mano. Porra, eu sou muito mole, meu Deus. Faço tempo. Sou ruim, meu Deus. Ou, tinha um cara lá... Essa história é séria mesmo. Tinha um cara lá, quando eu comecei a treinar, que eu passava com meu kimoninho, tá ligado? Na rua. E ele cresceu com a gente lá na rua. Aí, mano, a Austin. E ele sempre falava bem assim pra mim. Tu pensa que só porque tu treina jiu-jitsu, tu pensa que tu tem a prova de bala, é. Eu vou te dar um tipo do nada. Caramba. Sem você brigar, nem nada. Nada disso. Eu nasci degriado com vocês ali. Mano, na hora de morar, eu era sinistro. Agora tá muito bom de morar. Fui lá, agora está sua. Não tem mais drogado. Não tem mais esse tipo de pessoa na rua, não. Que vem de droga. Aí, eu passei com a minha luva de boxe. Eu fiz umas aulas de boxe também, tá ligado? Só que eu falei isso não é pra mim, não. Apanhava muito na cara. Aí, ele falou bem assim. É, ele falou bem assim. Pensei que você ia ser um popó de Manaus. Não, depois eu te conto. Deixa eu terminar isso aí, eu vou te contar essa história. Depois eu conto do boxe. Aí, pegou. Eu estava passando com a minha luvinha de boxe, que não era nem minha. Era emprestada, mano, a luva. Aí, ele falou, não sei o quê, eu vou te dar ali um tiro. Tipo, do nada. Ele era loucão, mano. Ele se achava muito. Metiou louco demais, velho. Aí, mano, minha mãe viu, mano. Minha mãe, velho. Minha mãe é demais, velho. Minha mãe, se vocês verem, minha mãe, ela é muito brava, mano. É mesmo? Minha mãe é muito brava e ela é muito alta. É geral, é assim, tipo? Meu amigo. Por isso que você é alta, né? É, altão. Meu avô também era alto, ele era muito alto. Ele era do meu tamanho, eu acho. Caramba. Daí, a mamãe viu, ele falou, não sei o quê, eu vou te dar ali um tiro, seu safado. Caramba. Tipo... Quanto ano você tinha, Francisco? Acho que eu tinha uns 16. E você sempre era na sua, tranquilo, né? É, tipo, mano, eu sempre fui o mais mole, eu só apanhava. Esse foi um dos motivos também que eu comecei a treinar, como eu falei, eu apanhava na escola, na rua, eu só apanhava, velho. Tá apanhando o jujito também agora, né? Daí, daí ele falou, mano, minha mãe vinha subindo, velho. Minha mãe, como é que é? Tu chamou meu filho de quê? Não, a mamãe esculachou o moleque, mano. Fim da história. O moleque vinha, tava vendendo droga na esquina, o nome dele era Moisés. Já morreu, pode falar. Moisés. Aí, ele viu um carro passando, né? Puxou a arma, que ele só andava armado, tá? Por isso que eu tinha medo, eu não falava nada, porque eu tinha medo também. Mas lógico. Ele tava só esperando um, né? Você tava falando isso aí pra você, né? É, ele andava armado mesmo. Todo mundo falava, mas eu nunca, tipo, tinha visto ele com arma, assim, puxada, assim. Mas nunca pagou pra ver, né? Nunca paguei pra ver também. Aí, vinha uma Hilux passando. Toda a vida do pé, tá? A Hilux parou assim e ficou, tipo, meio que, tipo... A Hilux ficou parada, assim, pra ele, assim, sabe? Aí, ele pegou, sacou a arma e deu um tiro na Hilux. Isso, mano, era o Grupo Fero, lá de Manaus, velho. Caralho. Quando foi ver, mano, metralhou o cara, velho. O que que é o Grupo Fero? É, tipo, um bop, eu acho. Eu não sei muito bem, tá? Ah, a polícia? É, tipo, uma polícia, meio que disfarçado, sabe? Aí, mano... Salmo o cara. Mano, ele foi sinistro, velho. Foi sinistro. Foi sinistro, ele ficou muito feio. Cuidado. Mas ele era... Bom, velho, era complicado ele, velho. E vocês viram ele lá depois? Eu fui ver... Não, é que vazou a foto no bairro, né? Tipo, então a gente não precisou... Eu não consegui ver muita gente. Vazou a foto no bairro, aí, tipo, chegou nos WhatsApp, a gente viu lá como é que ficou. Ficou bem machucado o moleque. Pra você ver, né? Como que essa vida é... E detalhe, antes, uma semana antes, ele tinha dado um tiro no pé de um... Não de um amigo, mas de um conhecido nosso do baixo. A gente fina pra caramba, cara. A gente fina pra caramba. Deu um tiro no pé do cara. Queria confusar. A gente parou. Aí, esse cara se mudou. Hoje em dia, mora fora do país e tal. Medo, mano. Era sinistro no meu bairro, mano. De roubo, tudo? Assalto? Não, roubo não, porque também não podia roubar, né? Quer dizer, podia, podia. Mas ninguém roubava, porque o pessoal tinha medo. Mas agora, tipo, velho, tiro, morte, lá no Prozamin, que é, tipo, como se fosse comunidade, tá ligado? Lá no Rio de Janeiro, pra vocês. Tipo, como se fosse uma comunidade. Comunidade no Prozamin lá. É um parque, só que um parque mais... Não... É um parque. Pode ser dizer que é um parque. Lá, velho, todo dia morria um, velho. Todo dia morria um, morria um parque na cabeça. Eu vi várias pessoas morrer, velho. Várias. Várias pessoas morreram. Morreu um cara na frente de casa, pô. Caramba, pesado. Na frente, tipo, minha casa é aqui. Morreu um cara aqui, na porta de casa. Descia de casa, já dava pra ver o cara mortozinho. E como que você ficava, assim, nessa realidade de ser... É, porque você era uma criança, adolescente, né? É, eu era adolescente. Tipo, minha mãe, tipo, sempre, sempre falou, ah, só não quero que tu... Tu pode brincar na rua, só não usar droga, só não... Só não te mete com pessoa errada, entendeu? Sempre te direcionou do caminho certo, tomar cuidado. Ela sempre falou, tipo, se tu vender droga, eu sou o primeiro que vou te denunciar pra polícia, pra te ir preso, que filho meu não vai entrar pra droga, não. Alguém assim. Mas você tinha medo? Eu morria... Eu tinha mais medo da minha mãe do que do pessoal da rua. Você é louco, minha mãe... General, né? Mano, eu não tive pai, né, mano? Meu pai era alcoólatra, morreu alcoólatra, então, tipo... Não chegou a te criar nada? Não, ele deixou minha mãe... Deixou minha mãe quando eu era pequeno. Mas eu passei uns dias com ele antes dele morrer, sabe? Três dias antes dele morrer. Três dias eu passei com ele e... Alguns dias depois ele morreu. Fogado, bebo. Caralho. Véi... Então, tipo, minha mãe era meu pai e minha mãe. E meu avô também, né? Que se foi dois dias atrás. Mas... Ele... Ela não... Não deixava eu fazer quase nada, assim. Tipo... Ela sempre foi muito rigorosa comigo. Bem rigorosa mesmo, assim, sabe? Minha avó me levava pra igreja. Eu cresci num ar bem cristão, bem calmo, assim. Mas se eu fizesse alguma coisa errada, minha mãe me batia. Minha mãe, ela sentava porrada. Acho que é por isso que tomei jeito. Graças a Deus, minha mãe me corrigiu, me... Sempre te doutrinou, né? É, me educou. Eu concordo que tem que dar umas palmadas nas crianças hoje em dia. Hoje em dia, minha mãe é tranquila. É um amor. Um amor de pessoa. Sério. Também você também é tranquila, né? Não que ela não era, né? Não que ela não era. Mas eu digo assim, em relação a ter filho, sabe? Eu tenho mais uma irmãzinha, né? Que tá treinando, inclusive. Ah, bacana. E ela vai ser muito alta, hein? Ela tem quantos anos? Ela tem quatro anos. Ela é pequenininha. Já é outono? Já é outono. Um e dez, mano. Um e dez. Porque minha mãe é alta. Meu irmão também... Todo mundo... Eu e meus dois irmãos treinam. Né? Graças a mim. Minha mãe também já treinou. É? É bacana. Minha mãe afastada com um grau, pô. E hoje ela entende. Hoje ela não te bate mais, né? Hoje ela entende. Você falou com a lei, mãe. Valeu a pena, viu? Hoje eu consigo mandar dinheiro pra minha mãe. Sempre que ela precisa. Que legal. Entendeu? Isso é muito... Tudo através do esporte, velho. Tudo através do esporte. Eu lembro que... Ah, minha tia vai ver e eu vou falar. Ela vai saber que é pra ela. A tia, inclusive. Eu lembro que quando eu... Inclusive, isso me deu... Foi combustível pra mim. Que quando eu saí, eu falei... Ah, vou embora pra São Paulo. Minha tia... Tu vai embora? Tu não sabe nem lavar uma louça. Não vai em uma casa. Você sabe treinar. Aí eu falei, eu vou precisar mais de alguma coisa pra fazer. Mas eu ia precisar. Eu não lavava a louça. Mas eu sabia lavar a louça. Porque tinha minha mãe pra fazer. Eu só queria treinar. Meu sonho sempre foi esse. Só treinar, 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 treinar. E, tipo, entendeu? Foi o que eu faço hoje em dia. Só treino. Se eu... No dia que eu for rico, assim, no jiu-jitsu, você vai ter alguém pra fazer isso pra mim. Só fazer minha comida. Eu tô brincando. Não, eu gosto de fazer minha comida. Eu gosto de fazer minha marmitinha, assim. Minhas marmitas. Ah, mas ela não deve ter falado por mal, né? Não, não. Mas ela é gente fina, mas ela... Sabe aquele tom, né? Uma maldade, assim. Ela me deu uma cutucada, assim, sabe? Ela deu uma cutucada, assim, pra ver se eu desistia. Mas ela, hoje em dia, ela gosta muito de mim. Ela gosta de mim. Mas ela falou só pra... Pra que ele, né? Vai dar um passo pra trás, né? É, mas eu fui, né? Cara, na coragem. Hoje eu tô aí, na atividade. O que que a sua família representa pra você? Cara, eu... Até a morte do meu avô, essa semana, essa semana foi uma semana muito aprendizado, né? Meu avô morreu. Como eu falei, ele era um pai. E até a morte dele, eu não gostava muito de Manaus. Tipo, eu de ir lá em Manaus e ficar muito tempo com a minha família. Tipo, até porque, no começo, eu sou... Isso é um pouco ruim de mim, de... Eu sou um pouco meio que... Eu guardo as coisas, assim, dentro de mim. Tipo, a pessoa me faz um mal. Por mais que eu não desconte, eu fico lembrando que tu me fez aquele mal, tá ligado? Eu fico me remoendo, às vezes, por dentro. Isso é uma coisa que... Não é toda pessoa que tem, mas ninguém é perfeito, né? Todo mundo tem seus defeitos e suas qualidades. Isso é um defeito meu. E eu não gostava muito de ir em Manaus, assim, para não ficar tão conectado com a minha família. Entendeu? Para não ficar, tipo, ah, vai em Manaus. E se sente muito na área confortável, assim, sabe? Muito na zona... Se sente muito na zona de conforto. Então, eu não ia muito. E eu lembro que... Que agora, né? Que meu avô morreu, eu... Eu falei, caramba, vai precisar estar perto mais da minha família, sabe? Deixar essas coisas de lado, assim. Porque eu estava tão focado também... É muita coisa envolvida, sabe? Não é só um pouco de mágoa, um pouco de foco, de carreira. É crendo fazer dinheiro, entendeu? E eu estava tão focado na minha carreira, assim, lutar, viver da parada mesmo, que eu esqueci um pouco a minha família, sabe? Mas esse foi um erro que eu cometi, que eu aprendi da pior maneira. Tipo, meu avô, ele queria me ver antes dele partir, né? Ele falava... Sempre que ele via uma foto no Facebook, ele falava, ó, meu neto aqui e tal. E isso é um fardo, tipo, que eu vou carregar, sabe? Porque ainda vem a vida, assim, porque... Ele não me viu. Ele não me viu... Pela última vez. Eu vi ele pela última vez em uma situação que... Que é até ruim, ruim de falar, dá até um nó na garganta, assim, sabe? Que... Ver meu avô, assim, na cama, assim, foi... Na cama, no hospital, foi bem duro pra mim. Porque foi tudo muito rápido. Então, foi meio que um baque, assim. E ele sempre, eu lembro que... Toda vez que ele me ligava... Toda vez que ele me ligava, ele falava... E aí, já tá ganhando dinheiro com o jiu-jitsu? Já consegue mandar 200 dólares pra gente? E... Cara, é difícil de falar, assim, sabe? É muito difícil de falar, porque... Se eu falasse... Hoje, se eu falasse, vou, não tenho dinheiro. Se eu falasse hoje, ele tivesse, viu, vou, não tenho dinheiro. Me dar 100 reais, meu avô me dava 100 reais. Por mais que, tipo, eu tivesse dinheiro, assim. Se eu tivesse dinheiro do mesmo jeito na minha conta, vou, eu preciso de 100 reais. Meu avô me dava 100 reais. Porra, ele era o último cara que... Já valeu sempre pra você. Sempre, 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 assim, pra mim. E... Assim, eu posso... Posso dizer que, tipo... Comigo, ele era muito carinhoso, assim, sabe? Tipo... Em relação, assim... Que eu precisasse, meu avô tava ali, sabe? Tipo, então... Não ter ele, assim... Hoje... É bem triste, assim. Então, eu vou demorar um pouco pra me adaptar, assim. Não saber que ele não vai mais me ligar. Eu tenho a mensagem, né? É a minha mensagem. É a mensagem dele que até a... Não vou apagar, vou deixar essa mensagem no meu celular. Minha foto com ele. Engraçado que... Ele morreu. E, sem querer, eu tirei um print da nossa ligação. Sem querer, foi sem querer. Vocês têm um smartphone, sabe que toca no botão aqui... Dá print. Dá print, né? Então, tipo... Eu tirei um print sem querer. Deixei, não vou apagar. Tipo, tem minhas fotos com ele. Tipo, ele só bate foto assim, ó. Só ria com a minha irmãzinha, com a Maria Júlia. Ele era doido pra minha mãe ter uma filha. Minha mãe teve. Ele viu a neném. Tipo, graças a Deus, assim. Então... E também, ele se foi fazendo o que ele gosta, entendeu? Tipo, ele gostava muito de pescar. E, tipo, fui várias vezes pescar com ele lá no interior da minha avó. E... Ele se foi pescando. Tipo, ele passou mal, né? Foi pra casa e teve o AVC, né? Mas ele tava pescando. Entendeu? Eu... Mas isso faz parte da vida. Faz parte do ciclo e... Cabe a gente como vai lidar com isso, né? É duro, é duro. Mas... A vida só é dura pra quem é mole, né? Não, Natan. Além. O negócio é continuar na luta sempre. E... Com os eventos que eu vou lutar, vou... Vou dedicar pra ele o próximo evento. Eu vou ser campeão, se Deus quiser. Entendeu? Eu vou fazer o que tem que ser feito. Pagar o preço que tem que ser pago. E eu quero me dedicar as próximas vitórias todas pra ele. Entendeu? Com certeza. Tenho certeza que, de onde ele estiver, ele continua muito orgulhoso de você. Porque, por mais que você falou que você não conseguiu voltar pra Manaus antes. Mas o que eu vejo de você é que você sempre foi um filho presente e respeitoso por sua família. Isso é o mais importante, né? A gente respeitar nossa mãe, nossa família. Isso, você pode ser certeza que não tem preço nenhum. Com certeza. Tem nada que pague, né? Isso, a gente honrar, né? Honrar sua mãe, honrar sua família que esteve ali sempre por você. É, tipo... Minha mãe sempre esteve ali pra mim, assim, tipo, desde sempre. Então, isso pra mim foi isso. E agora que meu avô se foi, eu tava ali com ela. Isso pra mim é... Tem que estar ali mesmo e dar apoio pra família, assim. Hoje eu tenho um entendimento. Da pior maneira, óbvio. Mas hoje eu entendi que tem que estar com a família, assim, sabe? Em todos os momentos ali, né? Em todos os momentos, tá. Tem que dar valor na família, assim. É um dos pilares, assim, principal hoje. É verdade. E aí, você falou que a sua irmãzinha, né? Tá treinando também? Tá treinando. Ela tá treinando e ela vai ser alta, hein? Não sei não. Você é braba também. Acho que ela vai ser também da Gabi Pessé. Caramba! Ela é muito alta mesmo. Ela é muito alta. Ela é muito alta. Ela vai fazer quatro, se não me engano, na verdade. Ela nem tem quatro. Já tá maior do que as crianças, assim. Um e dez, é, entendeu? Ela tem o maior orgulho de você, né? Eu falo bem assim pra ela, pra botar na cabeça dela já, né? E falar, Maria Júlia, tu quer dinheiro? Aí ela fala, eu quero, eu quero. Eu falei, que tu vai comprar com esse dinheiro? Eu vou comprar bombom. Bombom é tipo bala, né? Eu falo bombom. Vou comprar bombom. Aí eu falo, então tu tem que treinar, pô, pra te ganhar bastante dinheiro. Aí eu pego, eu tinha uma nota de um dólar no meu, que eu sempre carrego no vacilar. Aí eu tava vindo embora, né? Eu tava deitado lá na minha cama. Aí ela falou, o que que é isso, assim? Aí eu falei, é dinheiro. Ela falou, dinheiro? Ela falou, dinheiro. Eu falei, é dinheiro, olha aqui, ó. Aí eu falei, esse é o dinheiro do país onde eu moro. E o que que dá pra comprar com isso aí? Aí eu falei, várias coisas. Aí ela falou, várias coisas? Mas dá pra comprar bombom? Gosto de bombom, né? É, gosto de bombom. Aí eu falei, dá. Ela falou, me dá. Então eu falei, não, Maria Júlia, você é meu dólinho da sorte, pô. Ela, por favor, me dá. Ah, eu falei, não, Maria Júlia, infelizmente, esse dólinho aqui eu guardo aqui, tá bom? Aí eu peguei e dei um dinheirinho pra ela, uma moedinha pra ela. Vai comprar bombom, a moeda. Que bonitinha. Ela queria comprar, ela queria pegar um dólar e dar lá na tabela. Eu falei, não, Maria Júlia, isso aqui nem vale aqui. Não vai nem aceitar, né? Ou talvez vão aceitar e vão ficar. Verdade. E a história que você disse que ia contar, engraçada lá do boxe? Qual? Lembra que você falou do boxe? Ah, do boxe, velho. Você falou muito soco na cara. Mano, eu fui fazer minha aula de boxe. Primeira aula. Ah, fazendo sombra, pá, pá. É que eu lutei em MMA, não sei se vocês sabem. Caraca. Eu não sabia não. Caraca, até hoje, sério? Se eu botar no Instagram aí, meu primeiro Instagram tem minha luta lá. Pau, na porrada. Eu vou fazer minha primeira aula. Aí estava só na sombra, né? Pá, pá, na sombra e pau. Sombra é o quê? Sombra é tipo como se fosse movimentações de jiu-jitsu sem ninguém. Jab, direto, sozinho. Aí, mano, beleza. Primeira aula top. Pô, legal. Bati no saco, aprendi a dar jab. Mano, na outra aula. Vamos trocar porrada. Comecei aqui. Dei um soco no cara, ele defendeu. Dele e outro, ele defendeu, mano. No terceiro que eu vou dar, ele dá um na minha cara de encontro, assim. Aí fica um buraco aqui, né? Que tu faz assim. Pou. Falei, opa. Caraca. De novo, o quê que é isso? Eu falei, o quê que é isso? Foi muito rápido. Pão, sentiu assim. Só um na cara, pá. Mais devagar, né? É, daria uma paulada. Eu falei, caralho, o bicho bate forte. Eu, agora que ele não vira em mim. Mas vocês entenderam, né? Aí eu peguei. Aí eu fui dar um outro nele. Mano, ele sentou-lhe a mão no meu nariz, velho. Tipo, mano, doeu muito. Fiquei com muita raiva, ó, mano. Véio, ficou tudo pra cima dele já. Que nem galeroso que fala, assim, maluqueiro, brincando. Pá, pá, pá. Que isso, é sério? Fui pra cima, mano. Caralho. Pra quê, mano? Apanhei aqui só a porra, velho. Falei, nunca mais eu piso aqui nesse ginásio, velho. Não, apanhei muito, velho. Os caras, tipo... Mas ele te bateu sério depois? Bateu. Não, hoje. Não sei se você tava sério isso aqui. Eu tava sério com ele, mano. Então, ó, levei um murro no nariz, Natan. Quem que me fingiu? Você deu nele alguma coisa? Ah, mas eu volto aqui, mano. Saí bolado pra casa. Na segunda vez você já desistiu. É, na segunda vez eu já desistiu. Falei, mano, se fosse no jiu-jitsu, eu tinha que quebrado esse bicho, mano. Eu era a faixa azul na época. Caralho. Tava querendo experimentar. Fiz natação também. Eu sempre gostei muito de esporte. Queria ser jogador quando eu era mais novo. De futebol? É. Graças a Deus, Deus não me deu esse talento. São muito ruins, meu Deus do céu. Perno de pau. Nossa, mano. Nunca vi uma pessoa pra ser tão ruim no futebol como eu sou, velho. Goleiro, já deu tudo ser goleiro, não? Vou contar uma história, vou contar uma história aqui. Cheguei aqui no Brasil, né? Meu sogro tem um time. Meu sogro tem um time de futebol e tal. Lá o Crabby. Ah, inclusive, ó. Dia 21. Dia 21 ele tá fazendo futebol contra a fome, né? Que é...